Hora das 14 horas, pode? Tá certo? Tá? Antes de darmos início à mesa agora das 14 horas, um servidor aqui do Fórum de Ciência e Cultura, da UFRJ, engenheiro eletricista, Roberto Ataíde, é também músico. E ele nos vai presentear com a gentileza de apresentação de parte de uma peça. Então, agradecendo em nome do evento, em nome do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRJ, convido o Roberto a sentar ao piano. Tchau. 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 Boa tarde a todos e todas. Começando agora então com a mesa, perspectivas críticas no serviço social, Balanço Internacional, Europa e América Latina. Eu vou convidar os palestrantes e depois, no início de cada uma das intervenções, eu falarei brevemente apresentando cada um deles. Convidamos então o professor Vassílius. Está presente? A professora Marilda Yamamoto. E a professora Andréa Oliva. O professor Vassílius Iacomides, professor do curso de serviço social, e diretor do Centro de Serviço Social e Justiça Social da Universidade de Essex, na Inglaterra. É membro fundador da rede de ação Serviço Social, editor do International Social Work Journal, e co-orientador, e desculpem, co-coordenador do Comitê de Formação da Federação Internacional de Serviço Social. É autor de vários artigos em periódicos e livros, sendo o mais recente Serviço Social Global, em um contexto político, perspectivas radicais. Em coautoria com o professor Ian Fergus e Michael Lavalletti. Então, professor. So, thank you very much for the introduction. I'd like to thank everyone for being here today. It's such a privilege to be in this conference today. And, well, I think normally I'm not nervous when I'm presenting in conferences. I've been teaching for a number of years and I'm used to presenting in big conferences. But today is a special day for me, because I'm sharing a platform with one of the intellectual heavyweights that had a significant impact on me and my decision to pursue a specific direction in my career. And, of course, I'm talking about our colleague Marilda Yamamoto. So, it's, for me, it's very important and it's a great privilege to be here. Actually, may I also say that I studied and qualified in Greece. So, I think it's quite important for you to know that your work had reached social work schools there. So, and this is where I became familiar with some of the work you've done. And, of course, I'd like to thank Fatima for being the contact person and being very kind and patient during all this time in the process of inviting me here. I have brought with me some slides and the reason why I've brought slides, I mean, there's two reasons. The first one, of course, is because I'll be presenting in a different language and sometimes it's helpful to have something written. It's helpful for the interpreters as well. And, of course, it's better for you to look at the slides rather than it's funnier than my face. And the second reason, of course, is that I've brought with me some photos because the colleagues had asked me to refer to some examples of the evolution of radical social work in Europe. And I thought that it might be sometimes photos speak louder than the description. So, I have brought with me some images. So, what I'll be doing in this presentation, and I would like to ask the chair to let me know if I start speaking a lot, is firstly, we'll try to explore the material basis of social work. and its connection with poverty, and also a reference to social work's oppressive histories and an appreciation of the evolution of radical social work. And the reason why, as part of this presentation, I will be referring to some of the most oppressive histories of our profession is because we cannot really appreciate the significance, the importance, the scope, and the pace of the development of radical social work unless we locate it within the context of a very complicated ideologically profession. What I want to say is, for example, we cannot refer to the evolution of radical forms of social work on the one hand, social justice-based social work, or some of the most oppressive histories of the profession, we cannot reduce this evolution to personalities and individuals and say that these social workers in this country, they have developed social justice models because they're good, they're nice people, and others, they've developed oppressive social work because they have bad morality. We need to move away from this model, and in Brazil, this is what you have achieved. Your analysis has very much moved away from this model. But I can tell you that internationally, this kind of idealist, almost positivist approach to social work is still prevalent. An important step in understanding the complexities of social work and radical social work and its material basis is to see what connects the different practices of social work. What is the, just to use a term from mathematics, the common denominator of different social work areas? Some of you might be working in mental health sectors, others may be working with addiction, other colleagues in Greece, at the moment where I'm from, may be working with refugees, all the unemployed, very diverse groups, a great range of social work practice. But what connects all these fields, and what connects what social workers do in all these different areas, is one thing, poverty. The people we work with, they have been victims, they have been affected by a very unequal system, and poverty. And we should never, and this very basic material fact, should never escape our attention. Even in England, where I teach, and England is the, yes, I'm sorry for the interpreter, and England is the sixth richest country in the world, social workers do just that. They're expected to work with some of the most marginalized and poor people in society. And what's fascinating is that, over the last few years, last decade or so, poverty and inequality in the UK has started increasing again sharply. And this is not very often this stereotypical idea we have about the UK. But as I'll explain later, this is what we have been witnessing in recent years. So this is a photo that's been taken by a student of mine in a previous university, where I used to work in the north of England. And we had asked students as part of the project to map, to do a mapping of poverty and food banks. Organizations that provide food to the poorest in society. And also people who are not entitled to state support. And when they started the project, there were about three or four food banks in Newcastle. By the end of the studies, and the studies in the UK are short, three years, the number of food banks had been multiplied to the range of 14, 15, within a period of three years. And only three months ago, the Joseph Rondry Foundation, released a report where they announced that poverty in the UK has reached the level of 14 million people. And again, I need to remind you that we're talking about the sixth richest country in the world. That's over one in five. And this is during a period that the economy didn't contract. In a period of overall wealth and development and financial development. Went through a period of stagnation, but then overall wealth. Of this group, about 8 million people were working age adults. 4 million were children. Almost 2 million were pensioners. But what is very important, and this gives us the new characteristics in the discussion about poverty, is that 8 million of the people within this report were described as poor, lived in families that had been work. At least one member of the family was in employment. And this is a very important observation, because it breaks the narrative, and I'll explain later on, the moralistic narrative, that the poor are poor because they're lazy and they don't work. Statistics suggest otherwise. We're in the age of the working poor. That people work hard, but the conditions of employment and the level of inequality means that no matter how hard you work, you'll still be one step away from being poor. And this is very important for social work. So part of what has happened in the last few years in the UK, and has exaggerated the impact of poverty, that has always been there in the last several decades, is the attack, the ideological attack, on the welfare state. As I said, the UK has been a country, or much of Europe, where after the Second World War, there was a semi-organized security net. Well, it's simplistic to put Europe in the same category, as you probably know there's very different models, but overall, after the Second World War, there was a protection flaw. In the last few years, as part of the austerity drive, the politics of austerity, the government, both in the UK, also, as well as across Europe, is a joint, there's a consensus within the European Union, really, has primarily attacked social care. To the range, just in two years, in the last two years in the UK, 23 billion pounds have been slashed from the budget about social services, adult social care. 350 million cats have been slashed from the legal aid. Now, this is quite important, because the legal aid in the UK, justice, is an expensive area, which means that in order for justice and democracy to work, as we know, everybody, no matter of sex, income, background, they should have equal access to both justice and decision-making. But in a system where it is enormously expensive to hire a lawyer, to go to court, what happened in recent years was the introduction of a legal aid, which meant that people, the poorest in society, were entitled to some income and some support to be able to defend themselves in the court or appeal when the state made decisions that affect them. This has been slashed. So, no benefit system and no access, because people don't have the resources, to justice. And, of course, in recent years, what we see also in the UK and across Europe is the creation of very punitive, let's say, eligibility criteria. So, if you're a person with disabilities, then you will have to go through an assessment that is humiliating, just to prove that you're a person with disabilities. If you're an unemployed person, you have to go through an assessment, which, again, is humiliating. It takes for granted that you're unemployed because you're lazy, insulting, dehumanizing. And now this assessment has been even privatized. Security organizations like G4S, which is the company that operates, administers prisons in Israel, now they're in charge of assessments in the welfare state in the UK. And there was this shocking set of statistics that said that people who went through the assessment and they claim chronic illness or disability, and the assessment process said they're not entitled because they have capacity to work, more than 2,000 died within six months. So, on the one hand, the state said you know what, you're fit to work. And thousands of them, within a period of six months after their interview, they died because of the illness that didn't allow them to work. So, we're talking about a desperately punitive system that has emerged in the last few years and dehumanizes the people we work with. We can call it an environment of deliberate brutality or the politics of hostile environment. And it refers to the people who require social services as well as the refugees in Europe. They go through a very similar system. and this, of course, is an ideological decision. It's not really informed by sound political economy. It doesn't have, in terms of, you know, logic and rationality, it doesn't, it will look irrational. If you took the disguise of the ideological dimension, otherwise it would look totally irrational because it doesn't generate more wealth. It just punishes people. And it has followed what we can call the holy trinity of neoliberalism, which consists of liberalization of social services, privatizations, and, of course, austerity. And this holy trinity, as we know, goes hand in hand with oppression, with curtailing civil liberties. For example, in many European countries, when even the courts, the high courts, says that this law reducing, slashing the social protection budget is unconstitutional. It goes against the constitution. The European Union or even the government might say, well, judges, we appreciate your view, but now we operate in a state of emergency, which is something we'll see later on. But in order to justify this ideologically, actually, before I say this, I'll give you another example of how irrational is this approach in terms of political economy. Part of the discussion, part of the justification for these reforms, both in the UK and across Europe, is that people who require social support, they're inherently manipulative. They try to cheat the system. So this is why the argument goes, we need a very robust set of eligibility criteria because these people are lazy, they're manipulative, they don't want to work, and what they always try to do is cheat the system, get the benefits, and have this life of laziness. Now, I've collected information from actually the government resources, just to give you an example, and in the first round, the first, the blue circle, what you can see comparatively is the amount of money that the UK government has lost because of tax avoidance or tax uncollected. we're talking about the range of 120 billion pounds. Now, this mostly refers to whom? To the big companies. Amazon, Starbucks, Google, who generate this enormous, accumulate enormous amount of wealth in a country like the UK or in Europe, but they find let's call them legal ways of evading the system through transferring money to offshore islands or banks outside the system and this is not illegal. It's immoral but it's not illegal because the system has been set up to allow this to happen. So they take, let's put it in the simplest way possible. people work, they generate wealth, they work for these companies, for these employers and these companies, they take that money and instead of reinvesting it in the economy, they amass it, they accumulate wealth in the banking sector, very often outside Europe or the United Kingdom. 120 billion pounds have been lost in recent years through this process. Now, imagine how much European society or British society could achieve with that amount of money in improving services, in improving education, in improving public services. Now, the second sequel, which is the brown one, is the 16 million pounds of benefits that people are entitled to but they don't know so they never claim it. There is a child benefit and there's different benefits for some migrants and there's different benefits. So people, they're not informed because no one really tells them that they're entitled so they never claim that money and stays. And this tiny dot that most of you may not even be able to see in the bottom right corner is that 1.2 billion pounds that actually it is benefit fraud. It's people who claim that they actually they're not being honest about the situation that benefits. Now make the comparison. 120 billion pounds lost from the economy because of the big multinational companies is no paying taxes and a fraction 1 billion pounds a fraction comparatively nothing. I mean most people are entitled to benefits that they don't know and they don't claim a tiny fraction of income that's lost because of benefit fraud. So then one would think that privatizing and destroying the social security system just because a tiny fraction that doesn't have any financial impact may cheat the system is really trying to break a nut with a sledgehammer. But this doesn't happen by accident because the politics of austerity and privatization as this extreme ideology requires a culture of blaming the victim and this has happened throughout the history of capitalism actually the history of European societies since the Industrial Revolution. So we very often hear in Europe arguments as I said before like the poor are poor because because of their lifestyles because they're lazy or in the bigger picture when the European Union for example intervenes on how countries operate if they don't follow this orthodoxy of neoliberalism like what happened with Greece as you probably heard in recent years where Greek people said no we're not following that and then they experienced the wrath the anger of the European Union this kind of moralism also functions at the national level for example very often we hear in Europe in northern European countries that we should stop migration because Eastern Europeans are prone to crime or that we should punish Greek or Spanish or Italian because they're corrupt and lazy and what they really like to do is to lay down in the Greek islands and get the Germans to pay the taxes and this creates a culture of moral panic that is a necessary element for introducing the irrational politics of neoliberalism the irrational politics of destroying social services and this over the years has been supported by pseudo scientific arguments you know actually I'm thinking of course you're familiar with this in Brazil because the colonial project was very much based on this justification that there is a superior species in Europe and an inferior elsewhere and this justifies brutality because people in the colonies don't know they don't know what we know but as I just demonstrated this happens not only at an international level but also at a level within society and it has in order to understand the current situation the current function the current contradiction in social work inevitably we need to remember how social work came about how social work in Europe started and this of course was in the 19th century after the industrial revolution where the industrial revolution of course was a period of great optimism a period of development a period of scientific achievement don't get me wrong we're not against this great period of progress a period where humanity European society so rapid development in education in science but at the same time the development of wealth meant two things first that the old societies the feudal societies the societies that relied on agriculture ceased to exist and the industrial revolution introduced as we all know a new system a new social system where people only relied on one thing the working people the working classes on their ability on their hands the ability to work to sell the labour so in periods of crisis these people couldn't retreat back to the villages and cultivate the land because this style of economy didn't exist anymore so they were trapped in these cycles of crisis and inequality and in the 19th century in the United Kingdom was a time of great discussion because all this optimism about the post-industrial revolution optimism was confronted by the reality of poverty and poverty that human societies hadn't seen before a level of poverty as I said before inequality pre-existed in human societies but poverty is not a natural state poverty never existed poverty in the form we have been experiencing in societies nowadays it was not experienced in pre-capitalist societies don't get me wrong inequality existed conditions were horrible in these hierarchical societies but one way or another people through cultivating land or being part of a smaller village and collective would be able to survive so it was in the 19th and 18th century that our societies for the first time experienced the fact that you can only sell your labor and if you have no work that's it then you're poor and in the 19th century the fear of a revolution and also most importantly the spread of epidemics because what happened in the industrial cities was the division between the middle classes and then in the periphery the creation of slums I think this is very visible this contrast in Rio nowadays as well but there is something that it doesn't really experience it doesn't stop by walls it doesn't stop by boundaries it doesn't stop by class division and that was in the 19th century epidemics the cholera epidemic it didn't matter what your income was and if you were middle class or working class there was a break of cholera that claimed the lives of thousands of people no matter what the class background was and at the time of course medicine and epidemiology was not developed there was this interesting anecdote that says that people in the streets of London had associated cholera and death with bad smell odor so people in 19th century London it would be very easy to see people walking around streets holding a slice of lemon next to their nose and they thought that by this they could prevent cholera but of course we know that this doesn't work and cholera claimed the lives of many people and this really for the first time started open the discussion about the necessity the need of developing a public health and a system of social support so we can trace this back to the 19th century however this would not be unconditional and that relates to the current discussion it would not be unconditional support because the idea was that of course we will support some of the poorest people because it's a matter of survival for us and the system but also we need to make the life miserable because we need to advance the argument that our system is fine it's individuals that fail and back in 1834 in the UK the first the embryonic let's call it legislation of what later on became the welfare state introduced the main principle of let's call it I mean it will be difficult for the interpreter less eligibility let's call it the workhouse principle which meant that people who needed support they would not be able to receive it outside the workhouse the workhouse was a building like a prison so if you were poor and you needed support you had to move into this horrible institution because the point was that people who require social services they must experience a condition that is worse than the worst condition outside in society and imagine if you are poor unemployed sick in the streets of Victorian London and England this is horrible enough how can this be more horrible and the estate using the most sadistic principles developed what we now know the workhouse which was deliberately brutal people it had the architecture of oppression it was a set of buildings where once you step in you lose your sense of individuality you're nothing you step into this and you're nothing people were wearing uniforms and these are not criminals these were the poor families would be split men would go this way women would go the other way children would be separated and they will be engaging with a routine of an oppressive routine of boredom and excessive work with no meaning and even the architecture I think this is a Brazilian prison but it was inspired by the workhouses were inspired by this idea people living in the workhouse will constantly be observed well at least they thought they were observed it was impossible to observe everybody but they will lose the dignity and and even after the war many social projects housing for the poor they still had similar architecture where the poor would be entitled to a room to a house but they would be constructed in a way that they would feel like they're nothing that somebody else a superior a supervisor would constantly observe them and this then this principle of punitive welfare the idea that we will support you but we don't accept that you're poor because of system failure but it's because of your individual responsibility is still a main principle in social services at least in Europe and North America and this is exemplified by the historic division within our profession the division between social care and social control and if there are any students here and I would say that if you only kept one thing from this presentation is that social work is always affected by a major contradiction between social care and social control and the way you practice every day is about making choices taking sides which approach you will be following and historically again this principle that started in the 19th century can be seen in our professions most oppressive histories in a larger scale and this is something we don't talk a lot in Europe we don't talk at all about the oppressive histories of social work we just published a book with Ian Ferguson and Mike Lavalette about this trying to open up the discussion about why and how social workers in specific historical circumstances they chose en masse the majority of them not few individuals to engage with oppressive histories and I can give you a few examples this includes social services in Nazi Germany where literally the majority of social workers were engaged with the process of actually identifying people with disabilities and exterminating them giving information to the army to exterminate them or the sterilization of the poor and that was a common practice up until the 1970s in the United States or colonial social work that's something you're aware more than I am and the indigenous children kidnapping scoop that happened in Canada in New Zealand in Denmark in Greenland again social workers were integral part of these histories and of course the history of my own country in Greece and in Spain where after the second world war children from left wing families the communist camp were removed from the families and were given to let's say nationalistic minded families these are crimes against humanity and our profession has been to some extent complicit and we will never appreciate the work that our radical colleagues do once we understand that it is possible if you don't have a political compass to fall into oppressive practice and this is an example from a photo from youth services in Germany indoctrinating children to follow the Nazi process and of course Argentina I won't talk about Argentina we have a colleague from Argentina talking about the history in Argentina so on the one hand we have this history of oppression but even from the 19th century onwards the history of our profession is a history of opposing this so when I describe the workhouse at the beginning immediately social workers in Victorian England developed what we call the settlement movement and said no we will not work in these institutions of oppression we will try to work with the communities in the communities so in every single part of our history when there is oppression there is always a smaller or at times bigger group of social workers engaging with social action and apparently I don't have time to speak about some of the historical figures we can I can mention this in the discussion we have later some of the historical pioneers who defied the law and worked in the most democratic and anti-oppressive ways but even nowadays across Europe in times of austerity there are radical projects organic radical projects that emerge everywhere and try to help us reconceptualize how we understand social work and the three main characteristics of these projects are firstly they're militant they engage with social movements they apply direct action and this is an example of demonstration in Athens where people with disabilities along with people who work in social services they confronted that's outside the parliament in a most militant way they confronted the politics of austerity and they were attacked by the police with tear gases brutally or the Marea Naranja in Spain where social workers were part of a very large movement demonstrating against austerity in the UK last year social workers they organized a long march they walked for a hundred miles from Birmingham to Liverpool in order to bring this message of social justice and anti-austerity and they would stop in every city to speak with the people in the streets to organize events to organize small concerts so social workers were took to the streets to give the message of how the reduction the undermining the welfare state affects communities and also these projects are empathetic and creative which is the main contrast with what I described before where instead of oppression they work in the most empathetic way they understand and they trust they're optimistic and they trust that people will work with and this again is an example of play work projects and theater work projects that happened in Greece during the austerity years in the squares where social workers worked with children from unemployed families and always tried to connect what the children experience because of unemployment of the parents with the unequal system trying to help them understand that what happens is not only within the families it's not a family deficit it's a social problem and I was very moved when I saw this a child writing obviously that's in Greek after these sessions violence is they're trying to think of the definition of violence and referring to violence as unemployment and austerity so children say you know what unemployment is violence against our families and this is a school in Calais where people work with refugees and most importantly these projects that emerge across Europe they're based on solidarity and not charity and this is an example of a big hotel that was closed went bankrupt and the community reclaimed it they occupied it and created maybe the best functioning service for refugees it's an illegal let's say it's a squat they're occupying it but they have developed the community with social workers with psychologists and the people and the refugees themselves the most democratic and inclusive facility one of the most inclusive in Europe showing the state that there are alternative ways of doing social work and they're based on democracy and inclusion of the people we work with instead of punishment and of course in Europe we've experienced the development of the social work action network that started in England of which I'm part and now it has groups affiliated groups in Greece in Cyprus in Spain in Canada in Japan all over the world just because social workers they always look for more political opportunities to engage with more political work and actually they try to rethink different models that provide what we can call empathy democracy and alternative models of social work as I said I'll be more than happy to give more examples if there is time later for the discussion thank you very much for patiently following the presentation thank you thank you professor A minha tarefa aqui é dupla, em primeiro lugar a tarefa ingrata de coordenar a mesa e ter que passar o papelzinho nos momentos mais importantes das palestras, de que o tempo está acabando, em função da programação de uma mesa tão concorrida. Tenho em segundo lugar o papel no final de participar como debatedor. Vamos ver quem controla meu tempo nessa oportunidade. Vamos agora, agradecendo a palestra do professor Vassilius, passar a palavra para a professora Andréia Oliva, professora da Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires, na Argentina, é doutora e mestre em serviço social pela PUC de São Paulo e atua como pesquisadora da área de fundamentos do serviço social. é doutora de diversos livros e artigos, entre eles, aportes tácticos operativos dos processos de intervenção do trabalho social. Coautora e de análise da prática profissional dos trabalhadores sociais no âmbito estatal. Andréia. Obrigada. 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 É uma alegria estar novamente em Rio de Janeiro. Casi vengo fazendo atividades todos os anos. e, sobre todo, por ter sido convocada a uma jornada que tem por título Luchas e Resistencias. E me parece que todos esses três dias estamos assistindo a paneles onde se colocou o eixo neste análise. E neste panel, nosso eixo é o trabalho social, a profissão de trabalho social. E, nesse sentido, minha intervenção será, desde o que denominamos a perspectiva histórico-crítica do trabalho social argentino, para tratar de conversar sobre os processos de intervenção e sua vinculação com as luchas sociais. Para isso, vou tocar quatro pontos centrales. Hago um parênteses. Sei falar algo português, mas não sei se há algo que não estão entendendo. Há tradução do espanol ao português? Não. Sim. Bom, se não se compreende, vamos mais devagar. E, talvez, alguma aclaração pode fazer em português. Então, quatro pontos. Um, tem que ver com um eixo transversal, histórico de nossa profissão, que são as demandas colectivas. O outro ponto tem que ver com as respostas institucionalizadas. Outro ponto é as disputas ao interior dos processos de intervenção. E, por último, tratando de ver um pouco qual é a praxis política atual e as reivindicações. Bom, para falar do papel das demandas colectivas, temos que ir ao mesmo origem da nossa profissão. Sendo sempre muito ocultado e, em todo caso, a hegemonia dentro do que é a história do trabalho social, a tem justamente não a vinculação com as luchas sociais e com o que é a conformação das demandas colectivas, mas com o caso social individual. E atrás disso, há um ocultamento do significado histórico que têm tido as luchas para que aparezca a profissão de serviço social. Bom, na Argentina, a conformação, a institucionalização do serviço social, os primeiros serviços sociais denominados de essa maneira são da década de 1920 e a formação profissional comienza em 1924. Já na década, na primeira década do siglo XX, havia expressões, mas não com o nome do serviço social. E para ver por que aparecem esses espaços, vamos a nossa história particular, por que se chega a constituir esse espaço socio-ocupacional. E aí se recurrimos aos estudos históricos, vemos que o serviço social se gesta na primeira etapa da constituição da classe trabalhadora na Argentina. Que quer dizer isto? Que a mediados do siglo XIX, na disputa por o avanço da economia capitalista, se produzem um avanço sobre os territórios, sobre as principais tierras fértiles de todo o que é a Provincia de Buenos Aires e indo ao que é o sur, o que se denominou Campaña do Desierto, que não foi mais que, na realidade, o genocídio dos povos originários que ocupavam esses territórios. Quero quizás enfatizar de que muitas vezes se pone o acento no genocídio da colonização española e não tanto neste genocídio do siglo XIX, que foi a apropiación de milhões de hectáreas para ponerlas ao serviço da produção agropecuária. Nesse movimento é, entón, que há uma desaparição de toda uma população que não servia ao capital como mão de obra. Su forma de vida, sua forma de produção e de ocupar as tierras não estavam em condições, ademais, porque houve lutas, claras lutas enfrentamentos armados, muitas resistências também muito ocultadas dos povos originários frente a o que foi este avance armado do capitalismo. ali, é onde parece que nos contam a parte da história que é a conformação do Estado moderno da mão da imigração europeia, como se isso não tivera nada que ver com o extermínio que houve. Esa atracção de mão de obra europeia é um autor que nos dá alguns elementos para entenderla como contradicção da urbanização capitalista que serve muito para entender como de esse processo contradictório da urbanização capitalista aparece a demanda colectiva. Me refiro a Cristian Topalov de quem tomou essas referências. Há também na América Latina distintos autores que han trabalhado em particular este tema. mas me parece importante señalar que o capital necessitava concentrar mão de obra cerca dos centros urbanos. A expropiação de tierras não seguiu de uma distribuição da terra. Não. Seguiu de uma apropiação de grandes extensiones em poucas mãos. Então, o que quedou é o que explicava o companheiro a mão de obra para vender. Agora, essa mão de obra, essa população que estava vivendo de Espanha, de França, de Alemanha, de Itália, não se conforma com não melhorar suas condições de vida, porque a migração, que é a história da humanidade, a migração, tem que ver sempre com melhorar condições de vida. A resposta, então, de esta população europeia, que venia com suas experiências de organização, e de luta e de derrotas, por as próprias condições que se dan nestes centros urbanos, genera organizações que são, primeiro, poderíamos denominar de autoprotecção, por coletividade, que tinham também seus sesgos conservadores, de conservar não só a cultura, mas suas formas de vida anteriores, que, o primeiro que fazem é, constituir as primeiras formas de atenção da saúde, da educação, dos asilos, em forma autônoma, é a dizer, são as primeiras organizações autônomas da classe trabalhadora, fora da caridade da Igreja, e do que eram as organizações da elite que se conformavam como sociedade de beneficência. E quero señalar, porque muitas vezes se perde o sentido de um momento em que os direitos não existiam, temos que remontar e pensar, não havia hospitales, não havia direitos, não havia legislação laboral, não havia escolas, então, essas organizações, o primeiro que começam a fazer é buscar a forma de resolver suas necessidades. Isto rapidamente tem um correlato com o surgimento de outro tipo de organizações, que são as organizações de luta. E por isso se pone na década de 1870 o início da primeira etapa da classe trabalhadora na Argentina, porque é o enfrentamento de organizar esse enfrentamento hacia uma classe o que vai generando a constituição da classe trabalhadora. Então, com as particularidades de esta constituição tan diversa de idiomas e de nacionalidades de onde provenían, se vai conformando un primeiro momento que, para reducir este tema porque é muito extenso, formular reivindicações que são as que generam um horizonte, ou seja, a reivindicação o que plantea é hacia onde vamos, que estamos reclamando, que é o que queremos, é o que vamos ponendo como horizonte. E organizan então as primeiras huelgas e aqui quero fazer um parêntesis, a huelga é um invento, é uma creação justamente para enfrentar colectivamente, a huelga segue sendo até hoje o elemento que move de alguma maneira o tablero, por isso tem tantos ataques cada vez que se deciden as huelgas, e ataques de todo tipo, que muitas vezes desvirtúam o que é o sentido de uma huelga. em 1878 se ha puesto dentro de as investigações que há até atual o primeiro hecho que é uma huelga triunfante que foi a huelga que realizam nas imprentas e que consiga as reivindicações 1878 digo isto porque a veces miramos mais a história dos Estados Unidos que a própria e temos muitas historias de luta também na América Latina no? Nesse primeiro momento também vemos um papel muito activo das mulheres nas organizações de luta em crear suas próprias organizações de luta e também em todo o que é o acesso estavam entrando no mercado de trabalho e começa todo o reclamo do que é o acesso a a educación e aqui quizás não sei como foi no Brasil mas o Código Civil dictado em 1869 na Argentina declarava que as mulheres eram incapaces e que por tanto por exemplo para estudiar ou para manejar dinheiro ou realizar qualquer actividade debiam tener o consentimento porque estavam bajo la tutela já seja de seu padre ou se estavam casadas do marido aí se genera un brecha entre quem serão adultas não casadas e justamente esse sector é o que reclama o acesso a universidade e logra as primeiras mulheres justamente que logran por meio de a justicia de uma decisão judicial poder entrar é porque havia um vacio legal onde então quem tinha que dar permiso para estudiar então por meio de esse artilugio legal logran que o poder judicial diga a universidade que não há nenhum impedimento legal para que podam estudiar e assim aparecem as primeiras médicas bastante olvidadas da historia do trabalho social se fala de médicos higienistas e não se fala de as médicas por exemplo uma médica foi a primeira no obtener o título de doctorado Cecilia Grierson não é casi mencionada na historia do trabalho social e sin embargo tuvo um papel decisivo durante o siglo XIX e na última década do XIX e na primeira década do siglo XX também temos que reconocer que uma actividade inherente ao trabalho social como é a descrição de a vida cotidiana também a estavam fazendo as mulheres as escritoras autodidactas ou maestras ou todo um movimento também por ingresar e poder estudiar na Faculdade de Filosofia e Letras que recién em 1896 logrou esse acesso primeiro foram as médicas parteras ginecólogas na Universidade de Buenos Aires e em Córdoba e depois a carrera de Filosofia e Letras habilita o Ingreso a Mujeres na Universidade Pública Tudo isto tiene que ver con que não eram só organizações de luchas vinculadas só ao sindicalismo houve um gran abanico de organizações de lucha de periódicos houve periódicos específicos de mulheres houve específicas de mulheres 1896 foi a primeira houve domésticas todo isso que vai posicionando vai posicionando a a mulher no mercado de trabajo que é o que depois vamos a ver na aparición da carrera de trabajo social e também como se vai perfilando com o reclamo e reivindicaciones sobre saúde sobre educación sobre vivienda como se vai empujando e digamos consolidando a necessidade de direitos do financiamento público se não vemos estas luchas o financiamento público queda vaciado de uma parte da história e queda a cargo de quem foi o que o que inaugurou o hospital a escola ou definiu a aparición de estas instituciones onde se vai a crear o serviço social é dizer os hospitales as maternidades os dispensarios de saúde são empujados por a lucha o financiamento público é uma resposta a essas luchas e acabamos então ao segundo ponto que é como nossa perspectiva é mirar a lucha de clases que faz uma classe que faz outra classe aparece a resposta e esas respuestas primeiro sempre represivas até o dia de hoje frente a qualquer reivindicación reclamo colectivo demanda colectiva a primeira resposta sempre é a represión a continuidade de reclamos e busca de distintas formas de ese enfrentamento llevan a que exista esta obligación de alguna manera de generar estas respuestas que tiene que ver también con lo que explicó el compañero las epidemias que atravesaban a distintas clases tiene que ver con el avance de la ciencia por supuesto pero también sabemos que el financiamiento público no lo regala la burguesía entonces nunca tenemos que perder de vista esta cuestión cuáles son las luchas y los reclamos que están por detrás de ese financiamiento público que apareció desde el siglo XIX hasta hoy sigue siendo el mismo proceso en esas respuestas entonces que la otra clase genera es siempre apuntando también a fragmentar esas luchas y por lo tanto la respuesta no podía ser empleo pleno empleo no podía ser cobertura universal lo claro lo que hicieron lo que tenían muy claro que tenían que hacer era que era brindar pequeños nosotros les llamamos prestaciones a todo lo que son los bienes y servicios que son otorgados a la población usuaria entonces en esas instituciones en los hospitales en las maternidades en las escuelas aparecen las llamadas prestaciones que no es política social en general es aquellos bienes y servicios que llegan a la mano de los usuarios en esa fragmentación es que tenemos el camino de las prestaciones y tenemos el camino de la legislación laboral una legislación laboral que en los primeros años del siglo XIX tiene a un personaje prácticamente desconocido que realizar el trabajo de investigación de doctorado que condujo a un texto que se llama trabajo social y lucha de clases me llevó sobre las fuentes del principio del siglo a encontrar el papel que había tenido una mujer Gabriela de la parriera de coni en elaborar el primer proyecto que entra a la Cámara de Diputados de ley laboral el proyecto era una ley laboral global trataba de dar los mismos derechos a todos los trabajadores ese proyecto fue elaborado con una actividad que fue una designación del municipio de Buenos Aires en un cargo no rentado porque era una mujer además y a partir de un trabajo de campo que hace Gabriel Alaperrier en los barrios de Buenos Aires y en todas las fábricas relevando las condiciones de vida dando cuenta de que eran las formas de trabajo centralmente de las mujeres y los niños bueno ese proyecto de ley entra de la mano de quien fuera el primer diputado socialista de América Latina que fue Alfredo Palacios y el que ha sido reconocido en la historia en ese momento 1904 ya se veía la lógica con la cual las respuestas venían desde el Parlamento y por supuesto que el tratamiento de ese proyecto condujo a que a la misma Gabriela Laperre se oponga a lo que se quería aprobar porque además de haber despojado de una serie de cuestiones había un elemento central que la burguesía tenía claro que tenía que poner y que era que esos derechos se iban a dar pero iba a estar prohibido el derecho a huelga y el derecho a organización por eso Gabriela Laperrier un año después o ahí en esos meses advierte en sus escritos diciendo la inutilidad de la lucha parlamentaria y empieza digamos un corrimiento hacia otra corriente política que se llamó el sindicalismo revolucionario que es otra historia pero bueno esos elementos la forma en la que aparecen estas legislaciones por ejemplo la primer ley fíjense que fue el feriado domingo el domingo feriado 1905 era el único derecho laboral que había el domingo feriado y atrás de eso viene una cascada de aprobación de legislación por rama la otra forma de fragmentar entonces vemos en todo este panorama esa fragmentación de las luchas a través de respuestas de lo que diría Mandel en esta dialéctica de las conquistas parciales como nos vamos conformando con lo poquito que se obtiene y se pierde de vista lo que en ese momento la clase trabajadora tenía como horizonte que era el cambio radical del orden capitalista eso se va perdiendo a raíz de estas conquistas parciales y esto tiene que ver directamente con las modalidades en las que nos vamos encontrando hasta la actualidad la diferencia por ramas la diferencia por ramos dicen aquí no sé cómo lo habrán traducido los ramos laborales ahí tenemos todo un orden de fragmentación y otro orden de fragmentación tiene que ver con las respuestas a través de las prestaciones sobre las necesidades de la vida cotidiana y ahí vemos cómo hay una escisión de la vida lo que se trata de hacer esa decisión de la vida en estas respuestas y en esto bueno todavía estamos estamos exactamente en este punto todavía en el mismo punto en el cual la clase trabajadora entra en lo que se llama un movimiento más institucional los los sindicatos dejan de tener esa perspectiva hegemónicamente no digo que la pierdan hegemónicamente la pierden es toda la historia del siglo 20 en cómo se fue constituyendo las burocracias bueno yendo un poco vamos bien a cómo entonces esta lógica esta forma de entender la historia nos lleva a comprender los procesos de intervención primero en el punto de de no vernos en forma aislada en la intervención porque si bien se ha trabajado muchísimo en ya no es cierto Marilda pionera en ver el trabajo asalariado la profesión como trabajo asalariado al interior de los servicios sociales sigue esta lógica de que es solo el profesional el que está frente a un usuario bueno ahí hay una disputa ahí hay una disputa clara dentro del espacio ocupacional y no me voy a extender en tiempos porque hay muchos elementos históricos de la reconceptualización y de la post dictadura en Argentina en los años 80 y como aparecen todos los sindicatos de servicios nuevos sindicatos y nuevas organizaciones del trabajo social las primeras leyes de ejercicio profesional todo eso viene estando pero también queda en el embate de todo de lo que es la burocratización de esos procesos se van perdiendo las luchas que generaron esas asociaciones profesionales los colegios y los sindicatos y va quedando una elite que es la que va conduciendo quizás esos espacios bueno esto ha sido muy claro durante toda la década del 90 en Argentina como de luchas que habían sido en los años 80 hubo todo un retroceso y una nueva burocratización y ahí entonces esto lleva al punto de ver como esos discursos que fueron apareciendo en esas organizaciones van perdiendo sentido porque se van amarrando a los discursos del Banco Mundial y de los organismos internacionales ahora si hay algo que hay que reivindicar es que en el ejercicio profesional e al interior de los procesos de intervención se dan numerosísimas luchas y nosotros como intelectuales me parece que es eso lo que tenemos que recuperar y no ignorarla no es una cuestión secundaria tomar por ejemplo las luchas en torno a las prestaciones porque ahí se ponen en juego las condiciones materiales de existencia y en esas luchas se pone en juego el conservadurismo la moralización que explicaba también el compañero sobre la que se ha hablado mucho se pone en juego en esos espacios entonces desde quienes promovemos el trabajo social histórico crítico estamos un poco en esta tarea de recuperar cuáles han sido esas luchas que se pone en tensión por ejemplo en la fragmentación de esas prestaciones y encontramos numerosísimas experiencias que no trascienden no han trascendido y quedan quizás dentro de ese mismo proceso y olvidadas entonces no es secundario ver y reanalizar y poner en tema los modos de gestión de esas prestaciones y las formas en las que muchas compañeras se han organizado en los lugares de trabajo para enfrentar esas formas de gestión de las prestaciones ¿sí? hay una disputa cotidiana contra esa fragmentación ¿por qué? porque a la profesional de trabajo social a los profesionales del trabajo social se le aparece la persona entera y tiene que dar respuestas con esa fragmentación de las prestaciones ahí está claro ¿no? quienes han estudiado más las características heterogéneas de la vida cotidiana como aparecen claramente en cada entrevista ¿sí? en cada entrevista aparecen estas expresiones de la heterogeneidad y las respuestas que tienen los profesionales son en realidad de la mayor homogenización de bienes y servicios para ser otorgados y acá quizás conviene hacer un paréntesis esto es una respuesta clara de clase social porque las otras clases sociales tienen muy claro que la exclusividad es parte de su vida ¿no? lograr los mayores niveles de exclusividad da mejores respuestas a la vida cotidiana esto es verdad pero esto en la sociedad actual solo es válido para una clase esto también sirve esta problematización porque también vemos como en ese trabajo cotidiano aparecen graves problemas de salud mental en las colegas entonces comprender teóricamente que se tienen que enfrentar a esto está sirviendo para resignificar también esa pelea por las prestaciones la outra cuestión que quizás podríamos ponerle una fecha tiene que ver con como aparece el tema de la lucha por las condiciones de trabajo en Argentina y tiene que ver con las rebeliones del 2001 no es que antes no las haya habido hay escritos de la década del 20 que las visitadoras reclamaban el trabajo pago que reclamaban cargos que reclamaban determinadas cuestiones no es que no la hubo pero para que las organizaciones del trabajo social tomen este tema es recién después de las luchas del 2001 durante toda la década del 80 y del 90 se empezó a instalar en el trabajo público que tenía una gran estabilidad se empieza a instalar esta cuestión de la necesidad de la lucha colectiva para mejorar las condiciones de trabajo bien muy bien pero es con las luchas del 2001 que aparecen nuevas organizaciones dentro del trabajo social nuevas articulaciones políticas que surgen de la calle que surgen de esa necesidad de transformación las respuestas que se consiguieron digamos en todo lo que fue la caída de los gobiernos y eso la respuesta política y la articulación entre partidos de izquierda eso es un tema aparte pero que va por un carril importante en esta cuestión de no haber podido resolver esa confrontación que fue el 2001 pero aparece una nueva forma del trabajo social histórico crítico que es esta fuerza que viene del ejercicio profesional y que se articula con lo que se estaba debatiendo a nivel teórico pero insisto la fuerza no viene de la universidad la fuerza viene del ejercicio profesional y la lucha por las condiciones laborales contra la precarización laboral defendiendo la estabilidad defender la estabilidad y actuar contra la precarización es estar hablando de los procesos de intervención no es ajeno es parte del proceso de intervención poder tener continuidad un contrato que se renueva cada tres meses que me puedo proyectar como puedo proyectar la intervención entonces ahí aparece esta cuestión de la preocupación por los procesos de intervención por el desafío que significa darle continuidad a la vez que se va luchando junto al conjunto de la clase trabajadora contra la precarización por la estabilidad laboral por mejorar las condiciones en los lugares de trabajo cuando se habla de las condiciones en los lugares de trabajo se problematiza los lugares para entrevistar la privacidad se empieza a problematizar la movilidad para ir para nosotros el papel que juega la visita domiciliaria es un papel muy activo es un papel de encuentro con los usuarios en otros espacios donde salen otras conversaciones que no son las del ámbito institucional de hecho una de las cuestiones que siempre se insiste digamos por parte de la población es querer que el profesional de trabajo social vaya a la casa para poder tener estos espacios en estas luchas por las condiciones laborales por cómo aparece una nueva articulación entre sectores de la academia y sectores del ejercicio profesional aparece también una nueva forma nosotros conformamos algo que se llamó la lista roja que aparece entre el 2003 2004 digo como consecuencia de las luchas del 2001 y que consigue tener en 2007 si no me equivoco un primer colegio que es el colegio de la ciudad de la plata donde realmente genera un montón de cuestiones nuevas que no estaban puestas con anterioridad en las organizaciones del colectivo profesional ahí se pone el centro a partir del 2010 en las luchas por las condiciones de trabajo pasa a ser parte del pliego de reivindicaciones y se articulan muchas luchas con los sindicatos estatales con sindicatos de docentes y bueno dentro de todo ese proceso nosotros tenemos el femicidio de Laura Iglesias me están haciendo señas que me olvidé la remera que yo después la mostramos sí que estamos en una campaña desde el 2013 por verdad y justicia por toda la verdad sobre lo que fue el femicidio de Laura Iglesias sucedido en su horario de trabajo y Laura Iglesias era una dirigente sindical y era una dirigente del colegio profesional de la lista roja en los años de lucha en los primeros tres años de lucha justamente instalar estas cuestiones y que había sido su lucha por condiciones de trabajo y su lucha por un proceso de intervención completamente diferente y no controlador dentro de una institución controladora como lo es el patronato de liberados es una actividad que realizan profesionales del trabajo social no sé cuál sería la traducción para ayudar a quien está traduciendo es una actividad que se hace con quienes salen de las cárceles o quienes han sido condenados y tienen prisión domiciliaria la uriglesias trató de coordinar con organizaciones barriales con distintas formas de articulación y por supuesto esa población le contó que tenía mucha información acerca de los manejos policiales de las redes de trata y bueno de una serie de cuestiones que al día de hoy no lo sabemos porque ella estaba por presentar una denuncia y su asesinato se produce en ese momento y ahí tenemos también de toda la lucha de la salida a la calle de estar frente a los tribunales un primer fallo que en primer lugar dice que fue un femicidio porque Laura Iglesias no solo fue asesinada sino que fue violada torturada y el fallo dice el fallo judicial dice que son las propias condiciones de trabajo las que facilitaron el ambiente en el cual ella fue asesinada acá entramos en otra cuestión sería el último punto creo que ahí me están mostrando el papelito y que tiene que ver con nuestra praxis política en esta cuestión de cómo tomamos de las nuevas formas que aparecen las nuevas formas de hacer política cómo están completamente enraizadas en los procesos de intervención y tenemos un montón de ejemplos para dar pero por ejemplo esto que yo les comentaba de las luchas en los lugares de trabajo es una lucha histórica de la organización primero es en los lugares de trabajo pero esto se pone al servicio del proceso de intervención también en cuanto a romper el aislamiento en la intervención entonces también aparecen reclamos por ejemplo de modalidades para hacer visitas o para hacer entrevistas que no son un solo profesional sino que se arman colectivamente o son duplas la otra cuestión tiene que ver con la gestión colectiva de las prestaciones que también esto surge del ejercicio profesional que hay cantidad cada vez nos vamos enterando más de experiencias hasta en ciudades muy pequeñas del interior donde entre dos o tres trabajadoras sociales llegaron a un acuerdo y hacen reclamos determinados frente a un intendente y esas son cuestiones que hay que recuperar y la otra cuestión quizás que es la más visiblemente política es la articulación con las distintas campañas varias de ellas surgidas de los encuentros de mujeres los encuentros nacionales de mujeres que en Argentina comenzaron anualmente a hacerse desde 1986 instalan una nueva forma de articulación por ejemplo para la legalización del aborto entonces aparece la campaña para legalizar el aborto con una modalidad nueva que es articular a distintos sectores de los partidos de izquierda nada más difícil y de otros sectores no participantes en ningún espacio porque si hay una disputa que tenemos que dar es a los que no participan en ningún espacio y sumarlos a reivindicaciones eso lo ha hecho la campaña nacional por el derecho al aborto ha logrado con mucha participación del trabajo social muchísima dar la disputa salir a las calles plantear en todos los espacios y muchos que no estaban participando absolutamente nada hoy se han sumado a estas campañas lo mismo la campaña contra las violencias hacia las mujeres también ha logrado articular transversalmente a diversos sectores acá voy a hacer un paréntesis porque esto es muy reciente también esto también lo ve la burguesía y claramente esto lo estamos viendo ahora días pasados después de una marcha multitudinaria el 8 de marzo sale el presidente de la nación a decir que va a entrar en debate la ley por el derecho al aborto queriendo que desarticular los movimientos fragmentarlos generar peleas internas lo mismo con todos los espacios pero nosotros tenemos que recuperar así como están estas campañas que es lo nuevo que va apareciendo en la sociedad ¿no? ¿cuáles son esas nuevas formas de sociabilidad? y esto aparece de las formas más diversas desde las cáteras sobre sobre soberanía alimentaria que promueven nuevas formas de producción agroecológica desde todos los movimientos de autoconvocados que enfrentan a las burocracias sindicales de todo el movimiento de fábricas recuperadas que hoy no solo son fábricas hoy hay hospitales clínicas privadas que han sido recuperadas hay distintas empieza a aparecer esta modalidad de ocupar espacios centros culturales y distintos espacios y ponerlos en manos de organizaciones populares eso sobre eso tenemos que prestar atención porque esas organizaciones son lo que van planteando elementos que son claves me parece para tener en cuenta nuestros procesos de intervención por un lado tener siempre en claro que las diferencias la diferencia en una sociedad la hacen las luchas y que esas luchas nunca son masivas nunca son de todos siempre son las minorías las minorías que llevan a cabo las luchas son las que hacen las diferencias porque son las que mantienen las reivindicaciones las problematizan y ponen nuevas cuestiones en el horizonte hoy que están planteando la radicalidad democrática en todas las organizaciones eso está surgiendo de estas diversas modalidades de todas en todas las que he mencionado está esta cuestión este debate también en la campaña no a la baja de la edad de punibilidad y en cantidades de articulaciones entre profesionales lo que se ve claramente es no volver a perder con los mecanismos que instaló la burguesía esos mecanismos que son de fragmentación entonces para eso los debates son necesarios hacerlos adentro y ahí también se está poniendo en el horizonte algo muy claro que viene pasando que tiene estas tragedias que son las ayer alguien dijo el genocidio de los líderes en Colombia ya cuántos genocidios de líderes ha habido el que han sufrido recientemente aquí entonces cuál es la respuesta popular a eso la respuesta es el colectivo la respuesta es la radicalidad democrática no es el referente persona a ese pueden matarlo a cualquiera de nosotros pueden matarnos pero si quedó el colectivo quedan los principios básicos de esa lucha y eso está surgiendo hoy y esas son las nuevas formas de esta socialidad que interpela todo está interpelando todo está interpelando mucho a los partidos de izquierda del antipatriarcado lo está interpelando indudablemente y eso es lo que me parece que hay que tomar que de alguna manera el desafío que tenemos es enfrentar estas nuevas formas de organización de lucha como siempre se ha hecho en todos los momentos de la humanidad ha habido quienes lucharon a nosotros nos toca este momento y ahí es donde tenemos que buscar los elementos bueno para transformar esta lo que nos cabe a nosotros que es esta sociedad patriarcal y capitalista gracias 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 andrea vamos pasar a palavra para a professora Marilda Yamamoto, professora do programa de pós-graduação em serviço social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora do núcleo de estudos Classes Trabalhadoras e Serviço Social. É doutora em Ciências Sociais e mestre em Sociologia Rural pela Universidade de São Paulo. Entre outros, é autora de vários livros e artigos como Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, Renovação e Conservadorismo e Serviço Social, Serviço Social na Contemporaneidade, Trabalho em Indivíduo Social, Serviço Social em Tempos do Capital Fetiche. Queria pedir uma licença aos colegas da mesa, todos eles intelectuais reconhecidos internacionalmente, militantes sociais, mas como o professor Vassilis disse, está no nosso sangue, na nossa formação profissional, na nossa vinculação com o pensamento marxista no serviço social, o papel de Marilda Yamamoto. Particularmente André e eu nesta mesa e todos nós sabemos disso. E eu queria pedir licença aos outros colegas da mesa para fazer algum destaque sobre a longa e riquíssima trajetória de Marilda Yamamoto. A contribuição central de Marilda Yamamoto sobre os fundamentos teóricos, metodológicos e históricos que permitem a gênese e o desenvolvimento da profissão. Responsável pela profunda renovação que o Serviço Social experimentou. Se o Serviço Social hoje é uma profissão qualificada e reconhecida como área de produção de conhecimento, credibilizando assistentes sociais a uma interlocução fecunda com outras áreas, isso se deve em boa medida à produção de Marilda Yamamoto. Sua trajetória profissional se inicia em 1971, na Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, participando da experiência de um grupo de jovens docentes integrado ao debate da reconceituação latino-americana do Serviço Social, que se traduziu na profícua experiência do conhecido método BH, publicado em 1973 na editora argentina Eco. A relevância da sua produção está no livro de 1982, pesquisa séria e rigorosa, que consistiu em parte de sua dissertação de mestrado e que compõe a primeira parte do clássico livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, em coautoria com Raul de Carvalho. Esta produção é a pedra angular da abordagem marxista do serviço social, onde a profissão aparece situada na divisão social e técnica do trabalho. Com essa obra, segundo Neto, inaugura-se a maioridade intelectual do que o autor chama da perspectiva de intenção de ruptura. Porém, a influência de Marilda trascende largamente o serviço social. Ela é uma grande estudiosa da questão agrária no Brasil e da formação sócio-histórica e ideopolítica da sociedade brasileira, nos brindando com vários livros e artigos sobre o tema. Fundou o Centro de Estudos Otávio Ianni na UERJ. Mas a professora investigadora Marilda Yamamoto é também uma camarada. Sua trajetória na luta anticapitalista vem desde os tempos em que participa do movimento estudantil. Foi duramente perseguida pela ditadura. Vem lutando e resistindo à barbárie capitalista desde muito tempo. Formou várias gerações de pesquisadores intelectuais brasileiros e latino-americanos e estamos tendo a prova hoje de que, para além da América Latina, a professora Marilda sempre teve como matéria o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Em 2016, apresenta a proposta ao CNPq de editar universal o projeto O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina. Determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória. Projeto este de enorme significação para a América Latina e a Europa. O último apontamento. Com toda a justeza, Marilda recebe o prêmio Catherine Kendall pelo reconhecimento da sua carreira acadêmica e compromisso durante décadas com o serviço social. A premiação de Marilda Yamamoto foi realizada pela Associação Latino-Americana de Ensino e Investigação em Trabalho Social, a LAEIT, e por outras entidades acadêmicas mundiais. É com imenso prazer que eu cedo a palavra à minha querida Mestre Marilda Yamamoto. Aplausos. 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 Bom, em primeiro lugar, muito obrigada. Eu não esperava, eu acho que é muita emoção, é um momento muito importante, as palavras do Carlos, dessa, em nome, da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do seu programa de pós-graduação, que é parte também do meu trabalho, da minha vida, dos companheiros todos aqui presentes. Então, tudo isso me traz muita emoção. Eu acho que o Carlos foi extremamente generoso com a minha história profissional, pessoal, política. E eu só tenho a agradecer, não sei se eu mereço tanto, mas eu gostaria de agradecer, partilhando com vocês, as preocupações que eu organizei para esse evento. E eu queria agradecer, saudando a iniciativa desse evento. Eu acho que essa Jornada Internacional dos Pesquisadores e a GIPA, a Sexta Jornada de Integração em Pesquisa Acadêmica, traz um tema absolutamente fundamental na história política, não desse momento do Brasil, mas na história política da humanidade, e particularmente do Brasil, as lutas e resistências ao conservadorismo reacionário. Na minha forma de compreensão, essa temática central revela a fina sintonia da universidade com o processo histórico nacional e mundial. As forças impulsoras dos interesses do capital nativo internacional alimentam a barbárie, ofendem os direitos sociais e humanos, atingindo na raiz a humanidade de todos os homens. Esse capitalismo rentista, que depende do Estado, incide hoje nos centros do poder que impulsiona a crise política da nação e radicalizam as desigualdades sociais, as disparidades étnicas, religiosas, de gênero, territoriais, entre muitas outras. E mais do que isso, o capital rentista, com o apoio do Estado, se apropria das riquezas naturais, das fontes da vida que são submetidas à lógica mercantil. Pressionam a destituição dos direitos conquistados, desmontam a seguridade social pública no país e criminalizam os trabalhadores, especialmente as classes subalternas das periferias das grandes cidades, hoje sujeitas às forças repressivas do Estado, tal como nós vimos presenciando nessa cidade, uma guerra civil com decisivo protagonismo das forças repressivas, alimentando a barbárie, a violação dos direitos humanos, cujas vítimas preferenciais são esses mesmos, trabalhadores e trabalhadoras pobres, suas famílias, residentes nas comunidades periféricas, jovens, crianças, mulheres que têm sido destituídos dos seus direitos fundamentais. Eu acho que não posso começar essa fala sem fazer referência à vereadora Marielle Franco, do PSOL, e seu motorista Anderson, sumariamente executados no centro do Rio de Janeiro, em que a comoção popular registra a indignação, mas registra também a presença nas ruas, na defesa dos direitos, à vida, à justiça social, aos direitos humanos sociais. Então, eu acho que a melhor forma de eu agradecer essa homenagem é dizer o seguinte, eu sou parte dessa luta, essa luta é de todos nós, essa luta é nossa, não é uma luta dos outros, é a luta da nossa vida. E esse momento, para mim, também é muito importante. Eu fui aqui convidada para trazer uma pesquisa, uma pesquisa sobre o movimento de reconceituação no serviço social, na América Latina, abrangendo a Argentina, Chile, Colômbia, quem sabe Costa Rica, determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória. Ora, eu estou fechando um ciclo de vida. Eu comecei trabalhando em Belo Horizonte, no movimento de reconceituação, quando eu me formei. Eu estou encerrando o meu ciclo, acabei de me aposentar, da UERJ, estou encerrando o meu ciclo com o mesmo tema, relendo, revendo a nossa história, a nossa memória, as interlocuções do Serviço Social Latino-Americano com os colegas da Europa, da África, de outros países, num trabalho essencialmente coletivo. Essa pesquisa não é uma pesquisa minha, é uma pesquisa que começa com meus alunos de doutorado, meu grupo de pesquisa, alguns professores aqui presentes. Articula uma colega que fez estágio pós-doutoral na UERJ e nós coletivamente apresentamos esse projeto que hoje eu vou mostrar a vocês, mas eu acho que para mim tem um sentido fundamental. E aqui eu faço referência à fala do Carlos. É um núcleo de formação de novos pesquisadores. A minha preocupação hoje não é produzir, é qualificar, formar, estimular novos pesquisadores que continuem com a pesquisa no serviço social e uma pesquisa matrizada pela história, pelas lutas sociais, pelos movimentos sociais, não uma história do serviço social, mas o serviço social na história que eu acho que tem um desafio enorme a ser descoberto para o serviço social latino-americano. Então, muito obrigado. Eu vou aqui apresentar a proposta coletiva hoje coordenada, ela surge do núcleo de pesquisa Estado, classe, trabalhadores, serviço social, que eu coordeno, ligado ao Centro Estudo Otaviani. Hoje é uma pesquisa que é de todos nós, pesquisadores, como vocês vão ver aqui. Eu partilho a coordenação dessa pesquisa com a professora Cláudia Mônica do Santos, da Universidade Federal do Juiz de Fora. Ela conta com o apoio de todas as instituições envolvidas do CNPq, Programa para a Ciência da UERJ. Qual é a proposta? É tratar a história recente do serviço social com centralidade ao movimento de reconceituação do serviço social latino-americano, mas também seus desdobramentos, porque o período atinge décadas de 60 a 80, mas que se caracteriza pela contestação às bases conservadoras do serviço social clássico, tradicional. e, simultaneamente, mapear iniciativas similares ocorridas na Europa Ibero-Americana, Portugal e Espanha, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, qualificadas do serviço social crítico e serviço social radical. Portanto, o grande eixo da proposta é da conta da unidade do serviço social latino-americano, mas pesquisar algo que nos parece fundamental e que tem um enorme campo de trabalho pela frente, as particularidades nacionais do vínculo do serviço social com as lutas, com os movimentos sociais, na contestação às suas bases conservadoras. elevadores. A pesquisa, ela constitui hoje uma rede internacional e nacional de pesquisadores em fundamentos do serviço social. Congregando, como eu disse, um corpo surgiu pequeno e ela cresce de pesquisadores. Somos hoje 22 doutores, sêniores e recém-doutores, 5 mestres, 5 estudantes doutorados, 3 de mestrado, 14 alunos de bolsistas de iniciação científica, totalizando 49 pesquisadores de 8 universidades executoras brasileiras e 10 universidades colaboradoras estrangeiras. São elas as executoras nacionais. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Jogifora, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal de Ouro Preto, a Universidade Federal de São Paulo, Unifeste, Baixada Santista, a Universidade do Espírito Santo, a UFSE, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campos de Toledo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E as 11 instituições colaboradoras de 5 países são Portugal, o Instituto Superior Miguel Torga, de Coimbra, a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, na Espanha, a Universidade de Granada, a Universidade das Ilhas Baleares, no Chile, a Universidade Católica de Valparaíso e a Universidade do Chile, na Argentina, a Universidade Nacional de La Plata e a Universidade Nacional de Rosário, na Colômbia, a Universidade Externada de Colômbia, a Corporação Universitária Minuto de Dios, e a Interlocução com a Universidade de Costa Rica em discussão. Essa pesquisa que tem como foco, portanto, a relação serviço social, movimentos sociais, ela tem vários subprojetos, ela não é uma única pesquisa, é uma rede. Eu vou aqui só acentuar os temas desses subprojetos. A pesquisa acadêmica no CELATS, no Centro Latino-Americano de Trabalho Social, tem um grupo grande de pesquisadores que vão resgatar os temas e os resultados das pesquisas realizadas pelo CELATS, nesse lapso temporal, 65-85. Antecedentes expressões da reconceitação latino-americana na Escola de Porto Alegre, a primeira coordenada pelo professor Raquel Raichelis e por mim, a segunda pela doutora Graziella Chefe Machado, o significado histórico da contribuição do CBCIS, o projeto da Escola de Serviço Social, esse da professora doutora Isaura Aquino, projeto profissional da Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, coordenado pela doutora Rosângela Batistone, da Unifesp, trabalho social e movimentos sociais no Chile e na América Latina, análise histórica e desafios contemporâneos, num primeiro momento na Universidade Católica do Chile, a Universidade do Chile, sob a coordenação da professora Maria Lúcia Durigueto, a reconceptualização do serviço social na Universidade Católica de Valparaíso, coordenada pela doutora Letícia Aracimbia, e o marxismo, os marxismos na reconceituação da Colômbia, as experiências de Cali, Bucaramanga, Medellín, Bogotá e Mani Salles, coordenado pelo doutorando Sérgio Andrés Quintero Lundonho. Ainda, o movimento de reconceituação argentino, com a doutora Karina Mojo, o movimento contestatório do serviço social europeu e norte-americano, no período de 60, 80, Espanha e Portugal, Estados Unidos e Canadá, sob a coordenação da doutora Cláudia Mônica Santos. Bom, vocês estão vendo que é um impulso à pesquisa, um impulso grande em que nós salientamos. Eu vou aqui apresentar rapidamente... Quanto tempo eu tenho? Rapidamente, a proposta, eu acho que o movimento de reconceituação na América Latina, do serviço social latino-americano é conhecido, mas o seu foco é a aproximação com as lutas organizações do serviço social, com as lutas organizações e movimentos sociais que portam a defesa de direitos, interesses e projetos societários das classes subalternas. Nós sabemos que esse período histórico é marcado pelo ascenso e hegemonia do imperialismo norte-americano, das três décadas de ouro do capital, 45 e 73, mas que, simultaneamente, desvela as contradições que surgem no seio dessa expansão e impulsionam a crise estrutural do capital, que vai arredondar nas medidas de ajuste e restauração das taxas de lucro a partir das décadas de 70 e 80 na América Latina, com as propostas neoliberais. E, nesse cenário, merecem ser lembrados o maio de 68 em Paris, na coração da Europa, com sério questionamentos por parte dos estudantes e trabalhadores da sociedade capitalista, a generalizada agressão imperialista no Vietnã, que resultou na derrota militar e simbólica dos Estados Unidos, em Portugal, a luta contra a ditadura do Salazar, cujo ocaso ocorre em 74, que contribui para questionar a neutralidade da profissão, estimula a atuação em projetos de desenvolvimento comunitário, associados ao desenvolvimentismo e à questão colonial, em que se marca a presença da organização sindical dos assistentes sociais em um contexto de resistência à ditadura e ao serviço social tradicional, como nos informa Martins. Na Espanha, a longa ditadura, 636-73, de Francisco Franco, com apoio da Igreja Católica e do Exército, na sua política anticomunista e no contexto da Guerra Fria, atravessa a história do serviço social espanhol, mas sabemos que a Espanha foi beneficiária de investimentos norte-americanos voltados ao crescimento econômico do país, em troca do estabelecimento de bases militares no território espanhol, que explica, por exemplo, muito do debate contemporâneo, esse quadro geral do serviço social espanhol. Na África, a luta anticolonianista culminou com a independência de vários países que enfrentam o imperialismo, os colonizadores, como Angola, Congo, Moçambique, que representam o triunfo da independência política frente ao poder europeu e uma temida e ante uma temida aproximação à União Soviética. Mas também na América Latina, nós temos um contexto geopolítico da Guerra Fria em que os Estados Unidos financiam a contrarrevolução, aprofundando o desenvolvimento histórico desigual e combinado. Experiências, mas também experiências de inspiração socialista ou democrático popular visejam na América Latina. A de Alende, no Chile, até 1973, a de Granada, sob a liderança de Maurice Bishop, destruída pela invasão americana de 1983, a vitória da Revolução Sandinista na Nicarágua, a Revolução Popular de El Salvador, a Revolução Popular da República Dominicana, interrompida em 1965, por invasão das forças brasileiras e americanas, e as forças da contrarrevolução. O fascismo de Pinochet, nas ditaduras militares da Argentina, Brasil e Uruguai, destroçando ensaios democráticos importantes, além da invasão do Panamá pelos Estados Unidos. Na América Latina, como salienta a Iane, o Estado é forte, a democracia episódica, as ditaduras recorrentes e as lutas permanentes. E os trabalhadores sociais também se movimentam, questionados pelas forças políticas, que se condensam em sua atuação e em suas elaborações culturais. Nós sabemos que o movimento de reconceituação expressa um amplo questionamento da profissão de serviço social, suas finalidades, fundamentos, compromissos éticos, políticos, procedimentos operativos e formação acadêmica, é dotado de várias vertentes, com nítidas particularidades nacionais que têm que ser decifradas. Temos que romper com a visão latino-americanista do serviço social para capturar o serviço social na história da América Latina, mas nas particularidades nacionais, da formação política, do debate acadêmico, do debate cultural dos nossos países. Então, e que reclamam pesquisa? A unidade do movimento de reconceituação assentava-se na busca de construção de um serviço social latino-americano. Nesse sentido, na recusa à importação dos métodos e teorias, alheios à nossa história, na afirmação da luta de compromisso na linguagem da época com os oprimidos pela transformação social, com o propósito de atribuir um caráter também científico às ações profissionais. Denunciava-se a pretensa neutralidade ideológica, às atividades aprisionadas em profissionais analisadas em micro espaços sociais e à debilidade teórica no universo profissional. E os assistentes sociais assumem colaborar na organização, capacitação e conscientização de diversos setores, entre aspas, marginalizados na região. Nós sabemos que, teoricamente, se trata de um movimento eclético, que merece ser decifrado, apoiado, no primeiro momento, no desenvolvimentismo, mas com muitas matizes. Por exemplo, o grupo do Rio Grande do Sul está estudando a influência do brisolismo, desenvolvimentismo, serviço social. Outras manifestações na Argentina, não se entende o serviço social sem o peronismo, enfim, muitas outras propostas a serem decifradas. E, a partir de 1971, especificamente, esse movimento passa a expressar as primeiras aproximações do serviço social a diferenciar da tradição marxista. É extraída de manuais de divulgação do marxismo-leninismo, na Vulgata Soviética, em textos maoístas, no estruturalismo francês de Altserra, nas elaborações relativas à dependência, Faleta e Cardoso, Marini, Bambirra, Teutônio dos Santos, Gunder Frank, mas também na proposta educacional de Paulo Freire e na teologia da libertação. Mas uma coisa é clara, uma ausência de uma aproximação rigorosa aos textos de Marx. A gente poderia sintetizar em quatro pontos, cinco talvez, os eixos das preocupações fundamentais dessa época. A busca de uma compreensão dos rumos peculiares do desenvolvimento latino-americano e sua relação de dependência com os países centrais, a criação de um projeto profissional abrangente, atento às características latino-americanas e vinculados às lutas e movimentos sociais, a necessidade de atribuir um estatuto científico ao serviço social enquanto disciplina, a explícita politização da ação profissional e a necessidade de reestruturação da formação profissional, que articula o ensino, pesquisa e prática profissional, sendo, sem dúvidas, as unidades de ensino, o principal locus desse movimento. Também, certamente, como já estudado, já constatado em alguns estudos, a aproximação à perspectiva crítico-dialética passava pelos condutos da prática política partidária, em que etudes da militância eram transferidas à profissão, muitas vezes, diluindo a militância e a profissão, ou seja, estabelecendo-se uma identidade em detrimento das suas diferenças, ainda preservando as suas inter-relações. E está aí os condutos teóricos, o marxismo oficial, os autores descobertos na militância política, Lenin Trox, Mao Guevara, produções seletivamente apropriadas numa ótica utilitária, inclusive, uma clara dissociação entre o chamado materialismo histórico e o chamado materialismo dialético. Mas o que a gente... Eu acho que essas tendências, elas têm que ser decifradas. Como elas se conectam com as lutas sociais dos respectivos países? Uma coisa é absolutamente, eu acho que, importante para nós. A ausência nessa primeira aproximação da categoria trabalho, ontologicamente determinante na obra de Marx, e a teoria do valor e sua autovolorização pela exploração do trabalho, mediante a extração da mais-valia. Essa é a condição, como afirma Rubin, para sustentar a centralidade do fetichismo da mercadoria, o que supõe, atribui, releva a forma do valor para além da sua substância e grandeza, superando, assim, a economia política clássica. E nesse salto, permitir caracterizar o caráter, caracterizar a dimensão propriamente sócio-histórica das relações mercantis. Nesse quadro, nós temos os desdobramentos da reconceituação, só que demarcar o papel decisivo do Centro Latino-Americano de Serviços de Trabalho Social, do CELAS, organismo acadêmico da então Associação Latino-Americana de Trabalho Social, ALAIS, criado em 1974, em convênio com a cooperação, em convênio de cooperação técnico-financeira com a Fundação Conrad Adenauer, do Instituto de Solidariedade Internacional da Democracia Cristã Alemã. Também, a ALAIS, hoje, a LAEITS, criada em 1965, no marco do Congresso Pan-Americano de Serviço Social, e, muito sintomaticamente, a sua primeira refundação ocorre em Quito, em 1971, no Equador, sob a presidência do companheiro chileno, Luiz Araneda, falecido ano passado, a quem eu gostaria de expressar a minha homenagem. A ALAIS passa a ser movida pela busca de independência do Serviço Social Norte-Americano e da OEA, redirecionada, então, aos dilemas latino-americanos. Essas entidades desempenharam um papel fundamental na busca de vincular seus interesses das maiorias, da produção acadêmica, a produção inaugural da pesquisa acadêmica do Serviço Social latino-americano, quando a pós-graduação e a pesquisa acadêmica davam seus primeiros passos na área. Mas, mais do que isso, contribuíram por fortalecimento da organização acadêmica e profissional. É impossível pensar o Congresso da Virada e os cunos que o Serviço Social brasileiro tomou sem fazer as conexões com as pesquisas do CELAS, com os financiamentos do CELAS, com a articulação que nós fizemos para preparar a Virada. e também algo que eu acho que é fundamental que é a pesquisa, a introdução do debate sobre a política social no Serviço Social latino-americano. Isso ocorre em 1974, no Seminário de Guayaquil, e que passa a matrizar a análise do Serviço Social no âmbito das relações entre o Estado e a sociedade de classe, saindo de uma visão rompendo com a endogenia da análise do Serviço Social deslocada das determinações sócio-históricas que o constituem. Bom, a reconceituação do Serviço Social na América Latina adquire muitas faces nacionais. Eu vou aqui fazer referência aos países, alguns poucos países. O Chile, com seu papel de liderança nos governos de Eduardo Frei e Salvador Allende, na defesa da democracia e da liberdade e do socialismo. O país passa a congregar intelectualidade desenvolvimentista e exilados latino-americanos, particularmente do Brasil, sediando também organismos internacionais como a Sepal e a Flax. A abertura política incide no ambiente universitário e no serviço social, com alterações curriculares que buscavam um compromisso com setores populares. Aí faço referência à Universidade do Chile, a Universidade Católica do Chile, a Universidade de Valparaíso, a Universidade de Concepción, onde foi cunhado o termo reconceituação no encontro de Concepción, dentre outros. Esse processo é interrompido com o golpe de Pinochet em 73. Na Argentina, temos vários companheiros aqui, estudiosos do tema. Período de grande movimentação política estudantil e operária. durante a ditadura militar, instaurado em 68, cresce trabalho comunitário e a prática político-partidária no meio universitário. Com a abertura política de 73 e antes do golpe de 76, verificam-se mudanças nos planos de estudos compromissados em romper com o conservadorismo. Após o golpe, as universidades sofrem intervenção, bibliotecas são destruídas, estudantes e docentes assassinados e desaparecidos. ou seja, como eu vou fazer referência, a característica das ditaduras que atravessam os nossos países, não só os nossos países, mas também Portugal e Espanha, é um dos eixos que eu acho absolutamente fundamentais para fazer explicação desse trajeto da busca da ruptura ou dos ensaios de ruptura do serviço social com seu passado na redirecionamento de um trabalho profissional vinculado aos movimentos e às lutas sociais. Na Colômbia, além das pressões operárias, camponeses, estudantis, vive-se a guerra interna impulsionada pelas organizações, pelo Estado, pelas organizações guerrilheiras a saber as Forças Armadas Revolucionárias, colombianas, as FARC, o Exército de Libertação Nacional, o Exército Popular de Libertação e, no âmbito do serviço social, que é o que está sendo pesquisado, existem experiências importantes de mudanças na filosofia e orientação da formação acadêmica nos currículos, na organização e no exercício profissional em Bogotá, Manisales, Cali, Bucaramanga e Medellín. Mas, ventos renovadores também atingem o serviço social na Europa. Vão ser privilegiados na pesquisa Portugal e Espanha, América do Norte, como eu disse, Estados Unidos e Canadá, mas é, nos anos 70, tem-se a origem do serviço social radical, que enseja uma primeira aproximação à tradição marxista. Eles são coetâneos aos processos verificados na América Latina e se pretende abrir interlocução com essas e outras experiências. Certamente, o Brasil vive uma característica muito distinta. Com a vigência da ditadura civil e militar de 64 a 85, o nosso debate assume outras tonalidades, como sabemos, com ênfase no vetor democrático, tecnocrático e modernizador, combinado com o extrato da filosofia aristotélico-tomista expresso nos documentos de Araxá e Teresópolis. Ou, nos termos de Noraquim, uma reconceituação conservadora que entra na disputa da hegemonia da orientação profissional latino-americana. O Brasil dispunha nesse período de um polo de resistência, do qual eu partilhei meu primeiro emprego na Escola de Serviço Social de Belo Horizonte, que começa a sua... que é mais do que um método, é um projeto da faculdade, é um projeto que atinge o exercício e a formação, com forte interlocução com as experiências dos países de língua espanhola, com a experiência chilena, e que tem os limites e os avanços também identificados nesses países. Bom, mas nós sabemos também que essa experiência está sendo objeto de um aprofundamento que não foi feito ainda na relação com os movimentos sociais, com a greve de contagem, com as resistências operárias na região de exploração mineral, com as forças de esquerda presentes, ação popular, o Partido Apolope, que incidem no movimento estudantil e incidem diretamente na experiência acadêmica da faculdade. A professora Rosângela Batistoni está fazendo o seu pós-doc nessa temática. Bom, nós sabemos que no Brasil nós tivemos, a nossa ditadura foi diferente, ela não destruiu bibliotecas, ela não destruiu universidade, a reforma McZade modernizou a universidade e quando entra a crise da ditadura nós temos um dilema. Durante esse período cresce o mercado de trabalho, cresce o contingente profissional, tem-se a efetiva inserção dos assistentes sociais nos quadros universitários, não só de ensino superior, mas inicia-se a pós-graduação. Então, o serviço social dispunha, que eu acho que é um dilema, das bases materiais para dar um salto de qualidade para enfrentar o novo momento que se avizinhava de resgate do Estado de Direito, de construção de uma nova Constituição, mas carecia de massa crítica para fazer o trabalho nessa direção. Eu acho que o caminho que nós percorremos foi a busca da pesquisa de uma crítica teórica, rigorosa, do ideário profissional, acho que ainda inconclusa, um esforço de articulação entre o serviço social e a história do país. E uma relação de continuidade e ruptura com a reconceituação. A continuidade, o que foi? Foi exatamente manter vivo o espírito que cultiva a crítica. Agora, tanto o conservadorismo profissional, mas também a vulgarização marxista. e gerando uma superação à ruptura construída nesse caminho de resgate da pesquisa, da descoberta das particularidades do serviço social brasileiro. E esse processo não é explicável no interior da profissão. É tributário do movimento mais amplo, da democratização da sociedade do Estado do país, com forte presença das lutas operárias, que impulsionaram a crise da ditadura militar, a ditadura do grande capital, como nos ensina Iane. E foi na ascensão dos movimentos políticos, das classes trabalhadoras, em torno da luta pelo Estado, do retorno do Estado de Direito, a elaboração da Carta Constitucional de 88, que a categoria de assistentes sociais é sensibilizada pela prática de diferentes segmentos sociais. Então, enquanto em 73 o Chile entra na perspectiva neoliberal, como experiência, vamos dizer, pioneira na América Latina, nos anos 80, a sociedade brasileira vive um outro contexto de avanço da luta social, que é fundamental para entender os rumos que o Serviço Social brasileiro seguiu. afirmamos o Serviço Social como especialização do trabalho, inscrito na Divisão Social e Técnica do Trabalho, e colocar a prioridade do trabalho é contrapor a prioridade do mercado tão caro aos liberais. Reafirma-se a dimensão contraditória das demandas e requisições profissionais que se apresentam à profissão, tanto o movimento do capital quanto os direitos, valores e princípios que fazem parte do ideário dos trabalhadores. Como diz a Beppes, o significado sócio-histórico e ideopolítico do serviço social inscreve-se no conjunto de práticas sociais acionadas pelas classes mediadas pelo Estado e face às sequelas da questão social. Os assistentes sociais têm nas múltiplas expressões da questão social, insociável da sociabilidade capitalista, que envolve também uma arena de lutas políticas, culturais, a matéria sobre a qual incide seu exercício profissional. Bom, e entendemos o Estado como nosso maior empregador nesse período e as políticas públicas como uma das mediações importantes do exercício profissional. Bom, esse é o quadro do trajeto que nós percorremos do serviço da reconceituação latino-americana e sua superação. O que essa pesquisa já realizou? Eu vou falar rapidamente, porque eu tenho dez minutos. Primeiro, nós consideramos fundamental aprofundar o tema do primeiro encontro internacional dos pesquisadores, a crise do capital na América Latina e as relações de dependência ante os centros de poder mundial, para decifrar a unidade das particularidades. As ditaduras, como eu fiz referência, nos países latino-americanos, Portugal e Espanha. A influência do pensamento de Paulo Freire, muito relegado a segundo plano, e a forte repercussão da teologia da libertação. Nós temos encontrado em todos os materiais pesquisados. Vou falar logo. As vertentes, os marxismos, que inspiraram o referido movimento. E uma coisa que eu queria tratar, mas acho que não vou ter tempo, as fronteiras do que é o crítico. Esse debate é sobre perspectivas críticas no serviço social. Qual a flexibilidade das fronteiras do crítico? O que significa crítica? Essa pesquisa, eu queria recomendar a quem quiser interesse, fazer uma propaganda. Tem oito artigos publicados pelos pesquisadores na revista Em Pauta 40, está online. Nós tivemos presença na mesa redonda no encontro de pesquisadores. Tivemos comunicação em eventos internacionais, fizemos dois seminários internacionais no Brasil, na Universidade Federal de Fora na UERJ, três encontros nacionais, dois encontros em Portugal, um no Instituto Miguel Torga, outro na Universidade de Trás-os-Montes, e no Chile, aqui eu quero fazer uma parada, porque, que seja um minuto, que é de muita emoção. A Universidade do Chile, pela primeira vez, abriu o seu Salão Nobre aos movimentos sociais nessa pesquisa, movimentos, inclusive, contra a Previdência Social, contra os fundos de pensão, e outros movimentos comunitários combativos. Tivemos um depoimento dos mais importantes representantes da reconceitação chilena, em algo fundamental, no momento que a Universidade estava, inclusive, ocupada pelos alunos. em Valparaíso, essa pesquisa levada adiante pela professora Letícia Arancibia, é uma pesquisa já concluída, que trabalhou com, todos nós estamos trabalhando com TCCs, com jornais de época, com memória dos sujeitos, direitos, nós tivemos a presença de representantes da geração 72, que diziam, ou seja, a geração que participou do MIR, que era aluno, quando Valparaíso, sob a direção do Faleiros, fez a proposta mais consistente da reconceitação que eu conheço. e eles diziam, nós somos los mismos, e mais do que isso, essa pesquisa em Valparaíso resgatou os oito assassinados em Valparaíso, inclusive um aluno, Alfredo Garcia Vega, da geração 72, e fizeram amplo resgate da memória público, da memória desses sujeitos, com o seguinte lema, nada e ninguém será esquecido. Então, o serviço social está tirando debaixo do tapete uma etapa histórica que estava absolutamente silenciada. Então, isso, para mim, a pesquisa já valeu. Bom, eu acho que nós precisaríamos aprofundar a noção do que é crítico. Eu acho que essa, esse é um tema de largo espectro, mas a pesquisa aqui tem uma próxima, acho que nós temos muitas vezes aproximações políticas, mas que não são exatamente aproximações teóricas. E nós temos que nos aproximar politicamente, estabelecer alguns valores fundamentais que nos unem para que possamos fazer o debate teórico das diferenças. Eu acho que a noção de crítica nessa pesquisa, ela segue a construção teórica a partir da qual Marx elaborou a sua análise, que envolve um profundo e cuidadoso conhecimento das obras dos interlocutores, a sua inserção histórica, os compromissos intelectuais que esses economistas na época assumiam, mas os limites das suas obras, mas os avanços que eles trazem, que merecem serem incorporados. Isso requer um tratamento muito rigoroso da obra com a qual nós estamos fazendo uma interlocução crítica. Não é a simples recusa, não é a simples negação do diferente, ao contrário, é a interlocução rigorosa, competente, histórica, para desvendar os fetiches das formulações com as quais nós trabalhamos, mas, simultaneamente, incorporar os seus avanços. Assim, para nós, a noção de crítica implica a incorporação da lógica dialética enraizada na história e em seu vir a ser para além de Aristóteles e Hegel, que tem como contrapartida a noção de totalidade na construção do conhecimento. retirar o véu místico que encobre as formulações ideológicas que se aprisionam na superfície da vida social e apreender as relações ocultas por detrás das aparências coisificadoras inerentes à sociedade mercantil. E a crítica é portadora de um ponto de vista de classe. Eu acho que quem quiser, essa é a orientação que está por detrás da teoria da mais-valia, da ideologia alemã, da filosofia do direito de Hegel, da sagrada família, enfim, do conjunto da obra de Marx. Eu acho que são muitas as observações, mas eu queria dizer o seguinte, nessa perspectiva a crítica só se conclui e se materializa na prática social, ela não é uma questão meramente acadêmica, ela implica a praxis, visto que o conhecimento tem uma dimensão prático-política, como diz Marx, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas o que importa é transformá-lo. A crítica não arranca as flores imaginárias dos grilhões para que o homem o suporte sem fantasia e consolo, mas espera que se livre deles e possam brotar flores vivas. Eu acho que nós temos aí um debate nas várias tendências do marxismo, que eu não vou aqui fazer referência, que o tempo já não dá, mas eu queria aqui reforçar uma observação do nosso querido amigo Carlos Nelson Coutinho, que dizia que nós temos que analisar essas diferentes tendências e entender o pluralismo como fenômeno social e político. que traz a marca do liberalismo, sendo típico do mundo moderno. Ele baseia-se na ideia dos direitos naturais inalienáveis do indivíduo e face da comunidade, cuja negação leva ao despotismo. A positividade do conflito assumido envolve o reconhecimento da diferença e da competição. A tolerância é reconhecida, assim como a divisão de poderes na contrapartida, na contraposição ao poder absoluto. Mas, ultrapassando o viés liberal, o autor defende o pluralismo com hegemonia, sob a inspiração de Rousseau e Grant, no qual entram em cena não indivíduos isolados, mas sujeitos coletivos, uma vontade coletiva que leva em conta os interesses dos representados. Nesse sentido, no terreno do conhecimento, o pluralismo não pode ser identificado com a conciliação de pontos de vida vista inconciliáveis. Envolve a abertura ao diferente, mas envolve o estímulo ao debate. Eu acho que hoje nós não vivemos mais um momento da reconceituação. O contexto de financiarização da economia, a crise do capital é outro. Não se trata de mera atualização da reconceitação. é outro momento de uma crise de larga duração cujo substrato reside no superpoder das instituições financeiras, na superacumulação, na superprodução, num contexto de intensa concorrência intercapitalista. É um momento de acumulação de capital fictício sem precedentes, em que tem-se uma difícil situação dos trabalhadores em qualquer parte do mundo. Esse momento é um momento que o capital, que é rentista, que sobrevive dos juros, que supõe extração de trabalho excedente, certamente, e dos subsídios estatais aprisionam e desmontam em favor dos grandes capitais rentistas, da remuneração desses capitais, as políticas públicas, amplia, reformula o mercado de trabalho, altera, provoca um processo de superexploração de trabalhadores ativos e, no campo das políticas, aí está a raiz das diretrizes de focalização, privatização, descentralização, desfinanciamento e regressão dos direitos, do legado dos direitos de trabalho. Portanto, nesse contexto, essas metamorfoses que vão redundar na redução do emprego, na elevação da composição orgânica do capital, e, portanto, na menor absorção de trabalho vivo, com precarização do trabalho, atinge todos os trabalhadores, mas também os assistentes sociais. Então, nesse processo, eu acho que nós temos que nos decifrar no conjunto da classe, como a Andréa Oliva já salientou. Então, para terminar, eu acho o seguinte, Gramsci nos lembra que, acho que esse momento é um momento para enfrentar esse momento, nós temos que investir na criação de uma nova cultura, a filosofia da praxis, que requer de nós a elaboração de um pensamento superior ao senso comum, pensamento coerente, com bases sólidas, que, permanecendo em contato com o simples, encontra aí a fonte dos problemas a serem pesquisados e resolvidos. Ele se apresenta como a crítica do senso comum, mas também a crítica da herança intelectual acumulada. Então, é um momento que nos desafia profundamente enquanto intelectuais compromissados com os interesses da maioria. Eu acho que voltar a atenção à luta e movimentos dos trabalhadores rurais e urbanos, dos novos sujeitos coletivos, na defesa dos direitos humanos e apoiando a sua transformação em protagonistas políticos. Faço referência, por exemplo, aos movimentos sem teta, dos trabalhadores sem terra, das nações indígenas pela preservação do seu patrimônio cultural, à luta das mulheres contra a opressão, o assédio, pela legalização do aborto, as manifestações contra o desmonte da previdência, a luta dos afrodescendentes pelos seus direitos contra o preconceito, a ocupação dos estudantes na defesa do ensino, a juventude trabalhadora da periferia das grandes cidades contra o genocídio de jovens negros pobres, a luta contra a fobia LGBT. Eu acho que um caminho nessa direção é retornar ao trabalho de base com sujeitos coletivos, atuando no trabalho de educação política, apoiando seus processos de organização, capacitação e educação política. E, nesse sentido, decifrar a dupla dimensão do trabalho do assistente social, a contribuição, a reprodução material dos sujeitos e a dimensão educativa que incide na cultura das classes subalternas, sua maneira de ver, sentir, de viver a vida. E, para terminar, eu fico com a sugestão do Eduardo Galeano, quando ele disse em um pronunciamento que é tempo de viver sem medo. Ele disse, disseram que o meu trabalho deve ter um olho no microscópio e outro olho no telescópio. Ou seja, um olho no microscópio para ser capaz de olhar o que não se vê, mas que merece ser visto. Um olho no telescópio para contemplar o universo, os mistérios da vida. E insistir, diz ele, na inexplicável mania de lutar por um mundo que seja a casa de todos e não a casa de poucos e o inferno da maioria. Diz ele, a utopia é inalcançável. Então, para que serve se é inalcançável? Para caminhar. Vamos caminhar juntos rumos ao alvorecer de novos tempos. Muito obrigada. Obrigado, Marilda. Tenho a difícil dupla tarefa, em primeiro lugar, de falar depois da Marilda e de tão ricas exposições. em segundo lugar, de me autocontrolar o tempo. Meu papel agora é incentivar o debate, abrir questões para o debate, contribuir para além das questões que já foram absolutamente levantadas para um debate sobre o tema da nossa mesa, que certamente nós não esgotaremos aqui. Quero, então, muito brevemente, não farei uma síntese das intervenções. Eu acho que o papel, e isso é o que nós nos programamos, o papel do debatedor, mais de que fazer uma síntese das intervenções apresentadas, é trazer elementos para contribuir para esse debate, para contribuir com a polêmica, etc. Em relação ao tema da nossa mesa, as perspectivas críticas no serviço social, devemos partir, e vou pegar muito carona nas intervenções anteriores e, particularmente, na última parte, no último tramo da intervenção da Marilda. A intenção de dotar a prática profissional de um caráter progressista não é nova, não é atual, não é da época da contemporaneidade. Ela, já desde a reconceituação, o serviço social vem contribuindo, vem tentando redefinir, vem tentando adjetivar a prática profissional através de diferentes qualificativos. Podemos nomear o serviço social popular, agora, não teríamos condições nem tempo para analisar criticamente cada um deles, mas apenas mencioná-los, o serviço social popular como sendo um serviço social do povo e para o povo. O serviço social revolucionário, a ideia de que a prática profissional de um assistente social engajado com os processos de transformação seria uma prática revolucionária. O serviço social transformador ou o assistente social como agente de transformador é simbologia da reconceituação e, finalmente, eu diria, entre vários outros exemplos, mas os principais, aquele da década de 80, o chamado serviço social alternativo, do qual Marilda e Zé Paulo fizeram uma importantíssima contribuição de uma análise crítica que está incluído no livro Serviço Social, Renovação e Conservadorismo da Marilda. Em todos eles, muito mais do que uma análise da realidade, o que nós vemos aí é uma expressão de desejo. O que nós desejamos, queremos para a profissão? O que nós gostaríamos que a profissão realizasse na sua prática? Queremos a transformação social, queremos o processo de revolução, queremos uma prática alternativa ao serviço social tradicional e, se quiserem, ao serviço social conservador, por dizer assim. Portanto, constitui aquilo que a Marilda também, no mesmo livro, chama a atenção, constitui muito mais um messianismo, um caminho de messianismo no serviço social. Como diz a Marilda, o privilegiar as intenções, os propósitos dos sujeitos profissionais individuais? É fundamental no serviço social, numa análise crítica do serviço social, seus fundamentos e sua prática profissional, podermos ter clareza dos limites e as potencialidades da prática profissional. As duas coisas. Ignorar as potencialidades do serviço social e da sua prática leva a uma visão certamente fatalista, termo que a Marilda também contrapõe ao messianismo. Por outro lado, ao contrário, ignorar as potencialidades do serviço social, desculpem, ignorar os limites do serviço social, claramente leva a uma postura messiânica do serviço social. Portanto, a superação do messianismo e do fatalismo exige a clareza sobre as potencialidades e limites da profissão. E, para isso, é fundamental, para o conhecimento claro das potencialidades e limites do serviço social, é fundamental, em primeiro lugar, a clara compreensão dos fundamentos do modo de produção capitalista. Não há capacidade de uma análise crítica do serviço social isolado do modo de produção capitalista, onde ele é uma particularidade e um produto histórico. e, particularmente, nele, as formas, digamos assim, de regulação social, de relações sociais para extração de lucro e distribuição da riqueza e de lutas sociais. Mas, em segundo lugar, dentre outras questões, é fundamental a compreensão dos fundamentos do serviço social. Particularmente, e não só, a formação profissional, que profissionais estamos formando, que competências, que capacidades eles têm do ponto de vista ético, teórico, etc., etc., e o caráter institucional da prática profissional, recorrentemente esquecido. Falamos, pensamos, imaginamos num serviço social que leva serviços à comunidade, que leva respostas às comunidades ou às populações e frequentemente esquecemos que ele o leva como membro de uma instituição, geralmente o Estado, vinculado a políticas sociais. Esta é uma tarefa central para não cair nos messianismos, para não cair numa visão endógena, etc. O que significa, posto isto, falar de serviço social crítico? Marilda já mencionou algumas questões e certamente ela iria aprofundar mais. Mas em primeiro lugar eu gostaria de registrar que a palavra crítica, o termo crítica, é um termo autoassumido por todo mundo. Não conheço e acho que ninguém conhece nenhuma pessoa que se autoadjetiva como acrítico. Ah não, eu não sou crítico, eu sou acrítico. A crítica está presente, pelo menos numa autoimagem, em absolutamente todas as perspectivas e todos os indivíduos. Ah, podemos dizer, uma crítica entendida como rejeição, aquela ideia inclusive muito frequente, muito forte, não, fulano é muito crítico. Por quê? Porque fulano na verdade tem uma postura de rejeição a qualquer pensamento diferente ao próprio. Há uma ideia de crítica restauradora, a crítica que visa o retorno ao passado, ao que era instituído anteriormente, uma crítica ao existente na atualidade, mas cujo projeto é o retorno ao passado, à restauração. Há uma crítica moralista, claramente presente nas diversas doutrinas religiosas, etc. Há uma crítica doutrinária, fortemente moralista, mas também vinculada a doutrinas políticas, ideológicas, etc. Há aquela crítica que inclusive Marx denunciava como crítica romântica ou ingênua, uma crítica saturada em pensamentos, em sentimentos, mas sem o substrato científico da análise da realidade. Há também, muito fortemente na atualidade, e claramente presente no pensamento cosmoderno, a crítica pontual, a análise crítica, a forma de crítica pontual, a crítica que isola fenômenos, fatos, e realiza o pensamento crítico sobre esses fatos, mas longe e distante de qualquer perspectiva de totalidade. Então, de que crítica nós falamos quando falamos de serviço social crítico? E aí, é, me re, me valho, pego carona na intervenção da Marilda. A crítica para Marx, que é uma crítica significativamente diferente à anterior. Em primeiro lugar, a crítica em Marx é um fundamento da análise e de toda a sua obra. Se pensarmos a partir dos três pilares que compõem o pensamento marxista, a crítica da ideologia alemã, a crítica da economia política inglesa, a crítica do socialismo utópico francês, tal como é caracterizado por Lênin e, diferentemente, por Kautsky e, a partir deles, por todo o pensamento marxista. Ainda mais, o termo crítica faz parte e não é um subtítulo, apenas um adjetivo, é um elemento fundamental da obra de Marx. Está em boa parte dos livros, dos textos de Marx. Crítica ao programa de Gota, glossas críticas, contribuição à crítica da economia política, o capital ou crítica da economia política, crítica à filosofia do direito de Hegel, crítica da crítica, crítica. Quer dizer, em Marx, a crítica é um elemento fundamental e central da sua obra. De que crítica, então, fala Marx? Da crítica radical. e aqui é fundamental que façamos a ponte entre a noção que existe na América Latina de serviço social crítico e aquela determinação ou definição que existe nos países europeus de serviço social radical. A crítica em Marx é a crítica radical, ou seja, a crítica que vai às raízes dos fenômenos, a crítica que consegue arrancar dos fenômenos, da realidade social, que consegue arrancar seus fundamentos, que consegue atingir aqueles elementos centrais que explicam e nos mostram tudo o que floresce para cima e que é visível diretamente aos olhos, mas que esconde essas raízes. A crítica radical, portanto, é a crítica marxiana e é o elemento da crítica que estamos falando quando falamos de serviço social crítico. Para Marx, a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas. Vamos traduzir um pouco isso. Quer dizer que o conhecimento teórico não substitui a correlação de forças sociais, mas quando este conhecimento teórico, quando esta teoria crítica se converte, quando ela é apropriada pelas massas, se converte numa força material para a transformação social. Ou seja, o elemento de crítica, de conhecimento crítico, se junta com a ação política revolucionária quando ela é apropriada pelas massas. A crítica radical para Marx, por atingir as raízes das coisas, tem força material e é uma arma quando apropriada pelas massas para a transformação social. em síntese sobre isto, a crítica é uma ferramenta de análise. Segundo, a crítica não significa necessariamente uma prática transformadora e eu quero voltar a isso depois para o serviço social. Esta depende do sujeito capaz de realizar essa transformação social. Por outro lado, a crítica também não significa uma rejeição à realidade do ponto de vista do alternativo, do serviço social alternativo, de uma realidade alheia à realidade, de algo que podemos pensar para além da realidade, o alternativo como fora da realidade. A crítica se faz a partir, fundamentalmente, a partir dos fundamentos da realidade. Em terceiro lugar, a crítica marxiana, também como salientou Marilda, não significa a rejeição aos interlocutores, aos autores, ao pensamento diferente, mas, ao contrário, significa uma interlocução crítica. Marx, e a obra marxiana seria inexistente se ele tivesse rejeitado os pensadores liberais da economia política, da ideologia alemã, etc. A crítica de Marx não é uma paixão do cérebro, mas, ao contrário, é o cérebro da paixão. A crítica não é um fim em si mesmo, mas é apenas um meio. Com isto, então, no que estamos falando quando falamos de serviço social crítico? O serviço social crítico não pode ser entendido em absoluto como um grupo, dentro do serviço social. Não pode ser uma tendência ou uma perspectiva absolutamente ideológica no interior da profissão. Não pode significar em absoluto uma nova moda. Não podemos transformar o serviço social crítico da mesma maneira que o serviço social revolucionário, que o serviço social alternativo, que o serviço social transformador em modas no serviço social. porque justamente é nessa transformação numa moda e que perde o caráter crítico do serviço social. Se tornaria mais um clichê da procura de autoimagens dentro do serviço social. Ainda mais, não significa a fundação de um novo serviço social. Isto significaria cair num profundo messianismo endogenismo pensar que se nós queremos um serviço social crítico podemos prescindir de todos os determinantes sociais que determinam e condicionam um serviço social e autoconstruirmos o serviço social que nós queremos. Não é a fundação de um novo serviço social. Ser crítico no serviço social não equivale a qualificá-los de revolucionário, transformador ou popular. Ser crítico no serviço social expressa fundamentalmente três questões fundamentais. Em primeiro lugar, uma capacidade. Em segundo lugar, uma postura. Em terceiro lugar, uma perspectiva. Crítica como ferramenta de análise e horizonte de ação. a crítica como arma quando apropriada pelas massas. A capacidade do assistente social de compreender claramente os fundamentos da realidade. Os elementos que me explicam as situações com as quais eu me deparo e me confronto. Uma postura frente a essa realidade. Uma postura crítica. E uma perspectiva sim de transformação social. Mas que não é o resultado imediato da prática profissional individual nem coletiva. Mas sim é um horizonte de ação. A teoria crítica não pode ser mecanicamente interpretada como prática transformadora. Mas isto não significa invalidar a perspectiva crítica no serviço social. estamos cansados de ouvir de perspectivas conservadoras, mas se ser crítico no serviço social não transforma a realidade, para que ser crítico? Ser crítico no serviço social, ou a perspectiva ou a postura crítica do serviço social, não cria uma prática transformadora, mas é fundamental para o assistente social. A teoria crítica não tem valor pela sua aplicabilidade, que é outra coisa que ouvimos frequentemente. Mas como aplicar a teoria da mais-valia de Marx na intervenção profissional? Não se aplica, mas não é isso que invalida a teoria da mais-valia de Marx. Não se aplica num processo metodológico de intervenção, mas é uma ferramenta para o assistente social ter clara compreensão da realidade e poder se posicionar criticamente frente a ela. Em síntese, em primeiro lugar, a teoria crítica permite ao profissional um claro posicionamento crítico. Em segundo lugar, a teoria crítica permite caracterizar seu objetivo e potencialidade progressista, contribuir para que as massas de trabalhadores e setores subalternos se apropriem do conhecimento crítico, aí sim, como dizia Marx, como uma ferramenta de transformação social. Esta é a fundamental arma de transformação social do assistente social. Assim, acho que sem cair nas posturas messiânicas e endogenistas de imaginar que a teoria crítica produz uma prática transformadora, não entanto, não obstante isso, o posicionamento crítico sim permite superar a prática tradicional e conservadora, superando também o fatalismo do serviço social. Com isto, eu queria apenas fazer estes breves comentários para o debate que eu entendo, me foi dito que pelo avançado da hora não teremos o espaço de... É isso, Rosana? Sim, encerramos a mesa aqui. Ah, às 17, então temos uns 30 minutos para... uns 15 minutos para o debate. Tá. Tá aberto para o debate, quem quiser perguntar, comentar, intervir? É o microfone. bom, boa tarde, primeiramente, parabenizar a mesa, fico muito feliz de ver a diversidade de debates da Andréia, do Basílios, que por referência de colegas de México conhecem você de outros espaços internacionais e então é reconhecido mesmo, eu já tinha ouvido. Andréia, eu fiquei muito emocionada com a tua fala porque você traz uma coisa que além da questão teórica do marxismo no serviço social, é importante e é transcendental que é a luta de classe, não só a questão teórica do marxismo, mas a luta de classe como uma, o que move a história e o que para Marx é a história. Então, a história das mulheres na inserção no trabalho, nas nossas lutas no cotidiano da vida, da sociedade e também as expressões da barbárie no capitalismo, que a mulher e o homem também, mas que a mulher principalmente tem na sociedade patriarcal. A Marilda, assim, eu já falei para ela, eu fiz parte do serviço social crítico, trabalho social crítico na Colômbia, faço parte ainda, e eu entrei no serviço social crítico e eu senti que o livro da Marilda me deu uma puxada para uma questão essencial da minha história, uma história que na Colômbia foi cerceada, cortada, não por uma ditadura, mas por um regime muito parecido com a ditadura, onde quem pensava de uma maneira crítica ou quem pensava num modelo de sociedade diferente era perseguido, e eu tive acesso a livros de Marx desde criança, porque meus pais faziam parte, militavam numa organização, quando eu li o livro da Marilda, eu articulei duas coisas que para a minha vida foram essenciais, o serviço social, uma questão de sobrevivência, o serviço social e o marxismo, e aí entender essas contradições da vida e do que me levou a estudar serviço social me fez tomar coragem e deixar tudo o que eu tenho, o que eu tinha na minha vida na Colômbia, e não era pouco, então dei o salto, vim para cá e eu agradeço a Marilda porque as minhas, os meus desafios e as minhas lutas se devem muito a você, então, de outra forma um agradecimento por ter me dado um projeto como mulher migrante e isso tem um peço muito importante para mim, então, para todo serviço social brasileiro, porque o mais desenvolvido explica o menos desenvolvido, isso que me trouxe tentar entender essas expressões do serviço social na Colômbia, então, fico muito contente de ter participado na homenagem e nessa mesa tão importante, obrigado. Quem mais? Boa tarde, meu nome é Rita Meoño e estou aqui de visita, sou de Costa Rica e vou falar em espanol porque vengo hoje em qualidade de convidada. Quisera felicitar a as três pessoas que nos han ilustrado na tarde de hoje, unirme a a celebração porque em Costa Rica também celebramos muito o premio e a distinção que se lhe a Marilda e a Mamoto nos faz sentir muito orgulhosas e orgulhosos e sabemos que tem todo o mérito. Eu quero perguntar já que Marilda señalou em sua conferência que não teve oportunidade de desenvolver as fronteras do trabalho social crítico e me encantaria que ela pudiera ampliarnos um pouco sobre esse tema porque em Costa Rica temos por menos um grande esforço por ser um foco de resistência e um foco também de trabalho social crítico em América Latina e sabemos que estamos que hemos avançado pero falta muito também por caminar então eu acho que é sumamente importante que pudéssemos ter a oportunidade de ouvir essa parte que Marilda não desenvolve muito obrigado mais uma intervenção e aí boa tarde queria parabenizar a mesa toda pelas apresentações e queria fazer uma pergunta mais direcionada a vacinas queria saber se poderia falar mais um pouco acerca da influência a relação pontos de contato diferenças entre o serviço social crítico que a Marilda e a Andréia de certa forma falaram e o serviço social radical a discussão do serviço social radical que vocês estão desenvolvendo mais lá na Europa Obrigada Encerramos e passamos então já para as respostas e considerações finais a mesa mais alguém Boa tarde As companheiras falaram em português outra companheira em espanhol eu acho que vou falar em portunhol porque eu vivo algum tempo na Espanha Parabenizar a mesa estou muito feliz de estar aqui e queria fazer uma pergunta mais mais que uma pergunta perguntar para Vassilio se ele concorda comigo em uma percepção que eu tenho uma impressão uma hipótese de que no serviço social europeu como um todo particularmente o serviço social espanhol que eu conheço mais de perto a configuração de uma crítica não vai além de uma crítica ao funcionamento do estado de bem-estar neoliberal não avança fica aí não sei se você está de acordo com com o que eu percebo obrigada passamos então a palavra seguindo a mesma ordem começamos pelo professor Vassilio Andréia e a Marilda finalmente Obrigado Thank you very much for the interesting questions I'll try to be as succinct and brief as possible So if I understood correctly the first question is about the influence of critical and radical social work in Europe perhaps historically and now there is a danger there's a potential trap for all of us involved in radical social work and especially in Europe to idealize the development of radical social work and give it a proportion that doesn't really have historically Now the other trap that we need to challenge and this is what we are doing at the moment is reclaim its history try to trace its history because in Europe radical social work was never really made it to the mainstream never really made it successfully into social work curricula but this doesn't mean that it didn't exist and for example not many people know the name of Mentona Moser or Irena Sendler they don't appear in books that's why we need to read all and rewrite the history both of them they were social workers they were antifascists Mentona Moser was a member of the Swiss Communist Party she was involved in an underground network during the forties a very extensive underground network called as I said before the Red Aid one of the most comprehensive grassroots welfare networks in Europe under the most horrible political circumstances with persecutions and the rise of Nazis managed to save thousands of children either through forging the documents actually engaging with what we would describe now as illegal civil disobedience act rescue children develop models of social work that emphasize on remedying the stress from people and political prisoners and their families and at the same time appreciate the context of what is happening this is just one example and Mentona Moser developed the first social program in Switzerland Irena Sendler was later persecuted in Greece during the second world war there was an enormous development of grassroots welfare projects but if you look into libraries these histories never made it to mainstream social war books in Europe and obviously what you have been doing much better here in Brazil and Latin America is constantly reflecting on the history of these movements the reemergence of new radicalism in Europe over the last 10 years which is very influential possibly most influential than ever in the history of social work in Europe at the moment has as its main objective exactly this to reclaim this history make sense of history and learn but as I said before radical social work in Europe was neither in existence actually we have very strong and powerful and inspiring examples nor a majority let's say kernel a majority direction now 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 Spain the fact of the matter is Spain and social work in Spain is a perfect example of a profession that very much suffers from political amnesia and historically has been influenced severely by Franco's welfare models however what we've seen in recent years and perhaps you're familiar with Maria Naranja is a rapid politicization that doesn't happen independent of the social movements in southern Europe or Spain it is part of it I won't say that it's revolutionary certainly there are within the Maria Naranja groups of people who are anti-capitalist but the majority aren't but for the very first time it has articulated even the professional association it has articulated a much more critical argument far from being radical but is confident and brave and participates in demonstrations and tries to experiment with different models and the main influence of the Spanish and the impact of the Spanish model is also the international aspect it has influenced and inspired other models like the Irish and like in the UK as I said before the kick austerity kick out austerity model so there is an interconnectedness of these movements in Europe and I don't want to exaggerate their importance but at the moment as part of the broader new radicalism in Europe they emerge stronger than what we have seen in the last 20 years in my opinion well no no hubo una este pregunta específica pero aprovecho para decir algo que me quedó y es que este encuentro se hizo de carácter como decimos nosotros no arancelado si no me equivoco y bueno es parte de las luchas que venimos teniendo en el colectivo profesional y justamente interpelando a las organizaciones del colectivo profesional que digamos utilizan los eventos para recaudar fondos y para sostenerse y reproducirse a sí mismos y me parece que ahí nosotros se comete el error no lo voy a decir en primera persona porque desde que soy estudiante de trabajo social que lucho por la desmercantilización de los eventos y en cada evento lo digo y vuelvo a decirlo lo felicito en este caso por haber no es el primero que vengo también arancelado pero me parece que tenemos que interpelar a las organizaciones que siguen sin tomar esta cuestión y viendo cómo con el financiamiento público en realidad se pueden hacer estos eventos eso por un lado y por el otro lado plantear también esta cuestión de que la desmercantilización es una apuesta en todos los espacios comprender eso para dar elementos para comprender una nueva sociedad una nueva sociabilidad y ahí me parece que nosotros desde el marxismo tenemos muchas herramientas para pensar la actividad concreta la actividad cotidiana en el ejercicio profesional e me parece que el desafío que hay es justamente ese es como desde una determinada lógica teórico metodológica podemos llevar como decía Marilda al microscopio y en el telescopio y en eso la teoría social de marx me parece que es fundamental y no solo fundamental digo no hay forma de comprender la socialidad capitalista sin la comprensión marxista bueno yo creo que yo quería agradecer a contribución de los colegas inclusive de Carlos la noción de crítica del servicio social crítico yo creo que ese debate es un debate fundamental ainda yo acho que nos tenemos que qualificar esa cuestión yo acho que o estudo realizado un texto realizado por Santos Mojo e Martins da pesquisa Servicio Social Crítico de que se trata pensando as concepciones prevalecentes no Servicio Social Crítico e Radical Elas acentuam a negação do Servicio Social Tradicional e Conservador a crítica ao positivismo a defesa das lutas sociais desde a luta pela emancipação da mulher das práticas antiopressivas dirigidas a negritude a etnia a homossexualidade as diferenças ao envelhecimento a luta de classe além da defesa das boas práticas agora vejam eu acho que aí tem uma concepção bastante ampla que não se identifica necessariamente com a tradição marxista ou com o pensamento de Marx também na América Latina nós temos uma polêmica bastante bem-vinda existem um trabalho defendido nessa universidade uma tese da professora Terezita Matos que sustenta que recusa a noção totalizante binária da crítica a renovação conservadorismo crítico conservador juízo de valor entre o bom e o mal e ela é inspirada na leitura frankfurtiana incorpora a crítica de Habermas sobre macro sujeito privilegiado proletariado e sua situação de classe que considera não existir portanto defende uma noção de crítica cujo ponto de partido não é o das relações de classe mas os significados existenciais do sujeito individual e suas relações intersubjetivas e a colega ao fazer um levantamento das concepções de crítica presentes no serviço social internacional aponta por exemplo as seguintes as seguintes concepções a evidência teoria das evidências a noção de prática antiopressiva no serviço social homossexão as correntes pós-estruturalistas relações de poder a hermenêutica e a consciência trágica o serviço social marxista ou crítico latino-americano Marx Lukács Benjamin Horkaim Marcuse Bloch e outros então eu acho que nós não temos uma unidade na noção de crítica nós temos ao contrário um campo de debates agora esse campo de debates certamente tem uma interlocução com a tradição marxista por vezes o marxismo é reduzido a tendências estruturalistas ou seja o marxismo seria incapaz de dar conta dos indivíduos da subjetividade dos dilemas relativos a cultura por exemplo eu acho que essa essa leitura certamente atinge a caricatura mas não atinge o personagem que é Marx e confronta aquilo que Carlos Nelson Coutinho mais uma vez sustenta de uma forma incisiva e brilhante que as análises de Marx são presididas pela indissociável articulação entre estrutura e ação do sujeito ou pela articulação entre causalidade e teleologia ou se vocês quiserem entre determinismo e liberdade ou seja diz ele o fato de que as ações humanas são determinadas por condições externas aos indivíduos regulares e o fato de que ao mesmo tempo o social é constituído de projetos que os homens tentam implementar na vida social essa é uma é uma é uma contraposição uma outra contraposição na mesma linha é só pensar a ideia do indivíduo social tal como Marx desenvolve nos rascunhos do capital nos grundris que certamente não é a noção do indivíduo liberal mas o indivíduo em que vida genérica e vida individual não são distintas mas a vida individual e a vida genérica é a vida individual é o modo de ser da vida genérica né então eu acho que nós temos que avançar o avanço na crítica significa o avanço no aprofundamento das diferentes concepções que presidem a crítica né eu acho que hoje é muito importante que nós tenhamos uma aproximação com os conseguimentos progressistas do serviço social nos diferentes centros mundiais né abrir a interlocução internacional como está sendo feito aqui me parece absolutamente fundamental para o serviço social brasileiro que eu acho que tem uma concepção que o distingue de uma forma aproxima com muitas proposições latino-americanas mas o distingue é de uma maneira acentuada de várias concepções mundiais eu acho que as diferenças não implicam em afastamento implicam em provocações para que nós dialoguemos mais né então eu entendo assim que certamente nós temos unidades em torno de valores humanistas fundamentais como a democracia os direitos humanos a liberdade a igualdade né que são valores que podem estabelecer pontos de diálogo que nos permitam entender a nossa unidade na diversidade né tal como nós estamos tentando entender a reconceituação latino-americana bom eu assim para finalizar eu gostaria de falar para vocês o seguinte eu fico muito feliz com esse prêmio mas esse prêmio não é meu individualmente eu não sou Marildas individualmente eu não me entendo numa concepção liberal né eu sou parte do serviço social brasileiro né a minha a minha produção nunca foi individual ela sempre foi orgânica né ou seja eu sempre tive um trabalho junto com as entidades com a BEPS com o CEFES inicialmente com o CELADS e também nessa pesquisa não é individual ela é coletiva né eu acho que o trabalho coletivo é o trabalho que nos permite crescer e contribuir de uma forma mais efetiva para a coletividade então eu entendo que essa premiação é um reconhecimento a contribuição através da minha pessoa ao serviço social brasileiro ao serviço social latino-americano eu acho que ela é muito importante sabe por que? nesse mar de conservadorismo de reacionarismo que nós temos nesse cenário mundial América Latina receber esse prêmio é uma forma muito importante né de reconhecimento por parte das nossas entidades internacionais ao trabalho que coletivamente nós realizamos nas unidades de ensino dos diferentes países latino-americanos então eu tenho um agradecimento especial a fazer certamente a presidente da LAEITS né que indicou o nome defendeu mas também a comissão que eu não conheço né que é referendou o meu nome mas através de mim a proposta do serviço social brasileiro do serviço social latino-americano então é dessa maneira que eu compreendo e partilho com vocês essa homenagem muito obrigada bom agradecendo todas as brilhantes contribuições da mesa eu vou desfazer a mesa para chamar agora a mesa de encerramento do evento muito obrigado obrigado